Bom, então, boa tarde a todos, vamos dar início ao nosso segundo dia da nossa semana temática de lógica conjuntos de topologia, né, hoje vamos ter duas apresentações, a apresentação da professora Elaine Pimentel, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a apresentação do professor Samuel, daqui da casa, né, nosso amigo. Então, vamos lá, essa primeira apresentação da professora Elaine, uma professora titulada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e como a semana temática também continua celebrando o dia mundial da lógica, que foi ontem, mas a gente ainda continua, a Elaine, ela é também uma das embaixadoras do dia mundial da lógica, 2021, então, muito obrigado por aceitar o convite, Elaine, está aqui com a gente, e a Elaine vai falar sobre, deixa eu ver aqui o tema, aqui, sistemas de prova para teorias matemáticas, muito obrigado, então, muito obrigado, deixa eu parar a minha apresentação, agora já pode projetar, sai a opção aí de apresentar agora? Já, 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 já. Muito obrigado, Elaine. Joia, obrigada a você, Darlan. Está aparecendo a minha tela? Sim, está sim. Joia, então, em primeiro lugar, muito obrigada mesmo pelo convite, eu adorei, achei super bacana, né, eu acho que, eu já falei para o Samuel várias, várias vezes, né, a gente tem que começar a interagir um pouquinho mais a UFRN, a gente, né, de lógica da UFRN, com o grupo de vocês também super legal de topologia, teoria de conjuntos e lógica. Bom, então, o meu nome é Elaine, eu sou professora do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu vou falar sobre lógica matemática e axiomas geométricos, é um trabalho recente que foi submetido agora para uma revista, para o Annals of Pure and Applied Logic, e ainda não tenho resposta, se vai, se foi aceito ou não, eu vou falar sobre meus coautores lá no final, então, esse não é um trabalho só meu, é um trabalho meu com outras pessoas, eu vou falar sobre isso depois, e eu não poderia deixar de começar, né, no dia de hoje, ah, antes de começar, eu queria falar que se vocês tiverem alguma pergunta, essa apresentação vai ser bem light, vamos dizer assim, ninguém precisa saber muita coisa de lógica ou de teoria da prova, que é o que eu vou falar hoje, mas lá no finalzinho eu vou, né, eu vou falar um pouquinho, coisas um pouquinho mais técnicas, mas até lá a gente vai introduzindo as coisas de maneira devagar, e se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem parar e perguntar, se for no chat, no chat, aí eu vou pedir para o Darlan me falar, porque eu não consigo ver o chat, tá, eu só consigo ver a minha tela. E eu não podia, eu não podia começar essa apresentação de hoje, né, com tudo que está acontecendo no nosso país, então hoje é dia 15 de janeiro de 2021, com o colapso total da saúde, do sistema de saúde de Manaus, que a gente está vendo, falta de oxigênio, uma coisa absolutamente que foi previsível, que poderia ter sido evitada, e é um indício do que pode vir a acontecer no resto do nosso país, em breve, né, se nada for feito, se ninguém se movilizar, então eu não podia deixar de começar essa fala de hoje, me posicionando e dizendo que já chega, né, a gente está sufocado, a gente não aguenta mais, e a gente está esperando algum tipo de ação, né, das pessoas que podem agir de alguma forma, para melhorar essa nossa situação, tá. Então, é isso, deixando a minha posição clara aqui, então agora vamos falar um pouco de ciência, um pouco de pesquisa, um pouco de matemática, que é para isso que também a gente está aqui, né. Então, eu coloquei essa perguntinha aí, é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, quando eu estou dando cursos de matemática, né, o que é matemática, e é uma coisa muito interessante de ver que as pessoas não sabem responder, mesmo fazendo o curso de matemática, elas ficam, uma olha para a outra, outra olha para uma, e falam assim, gente, eu não sei responder, né, eu falo assim, gente, vocês estão aqui por causa de quê, né. Mas, enfim, tem várias definições, eu não vou passar por isso, só vou colocar a última, que em geral eu coloco nos slides para eles, que é uma pérola do YouTube de 2010, que em matemática se trata de inventar problemas para ver o que acontece. E na verdade, né, apesar disso ser uma pérola, o que eu vou falar é mais ou menos, é que matemática de fato é mais ou menos isso mesmo, né. A gente vai inventar teoremas, a gente vai inventar coisas, né, em cima de coisas que a gente já conhece, né. Então, como é que a gente faz isso? Então, a minha apresentação de hoje é como que a gente inventa coisas em cima de coisas que a gente já conhece de uma maneira sistemática e de uma maneira em que a gente não faça a casa toda cair de uma hora para a outra, tá. Bom, então, a matemática, ela é basicamente formada de teorias, que eu vou falar direitinho o que são, de teoremas e demonstrações. E aqui, nesse nosso bate-papo, eu vou usar a palavra demonstração e prova indistintamente, tá. Então, tem gente, tem colegas meus que acham um absurdo a gente falar em prova no lugar de demonstração. Eu não sou radical a esse ponto. Quando eu acho que eu tenho que usar a palavra demonstração, eu uso. Quando eu acho que eu tenho que usar a palavra prova, eu uso. e isso vai ficar claro até o final da nossa conversa, tá. Então, teorias são feitas por definições e axiomas. Então, a gente parte de elementos. E também aqui tem os elementos que a gente não define, né. Então, por exemplo, quando a gente está em geometria euclidiana, a gente não define o que é um ponto, uma reta, ou o que é pertence a, né. Então, a gente tem essas coisas que não tem definição, que a gente acredita, assim, pelos, vamos dizer assim, com senso comum, tem as definições e tem os axiomas. Os axiomas nada mais são do que afirmativas que a gente aceita sem demonstração, tá. Tem os teoremas, né. Os teoremas são o quê? Sentenças que são válidas. Válidas aonde? Válidas em uma semântica, né. E tem as demonstrações que são argumentações válidas, tá. Então, o que a gente vai fazer nessa conversa de hoje é exatamente falar sobre axiomas, sobre argumentação e sobre regras, tá. Então, quando a gente fala de teoria e teoremas, né, lá, logo, a gente já vê isso, mesmo no ensino fundamental ou médio, né, a gente vê, a gente tem uma linguagem que a gente usa, que a gente está acostumado com ela, mesmo quando a gente chega na graduação, que é a lógica clássica de primeira ordem, que eu vou falar um pouquinho sobre ela também, mas eu imagino que aqui todo mundo saiba do que é que eu estou falando, né. Então, é a linguagem que a gente usa para falar de teorias e teoremas, tá. Quando a gente vai para a demonstração, aí, só a lógica já não é, só essa linguagem lógica clássica não é suficiente, tá. A gente precisa de um pouquinho mais do que isso, tá, porque a gente vai falar sobre meta-representações ou meta-teoremas, então a gente vai precisar de sistemas lógicos, tá. E sistemas lógicos tem vários tipos, mas o que a gente vai falar aqui hoje são de regras de inferência, em particular, eu vou falar de um tipo de formalismo lógico, que é chamado cálculo de sequência, tá. Então, a palestra vai ser sobre isso, tá. Então, tem um monte de coisa aí, mas vocês não precisam se preocupar, aí eu vou dar uma olhadinha no tempo para também não passar da hora, tá. Então, eu espero falar para os 40, 45 minutos, e depois a gente, vocês podem fazer perguntas, a gente pode conversar. Então, eu vou passar bem rápido por isso, tá. Esse é um blá-blá-blá que não é do ensino superior, né, esse é um blá-blá-blá que a gente está acostumado nesses passatempos que a gente faz, né, ou mesmo no ensino fundamental, aqui é um exemplo da UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que agora também é de escolas particulares, e a gente, eu pus aí, porque em geral é a primeira coisa que a gente se depara quando a gente pensa em lógica matemática, né. Também tem, eu acho muito engraçado que toda vez que eu falo, que eu faço lógica, enfim, que eu trabalho com lógica, ou que eu faço pesquisa em lógica, as pessoas falam, ah, são aquelas questões de concurso, né, para concurso, né. Ai, meu Deus. E o que a gente fala, né. Então, vamos começar disso. Se esse é o senso comum, se isso é o que a gente entende por lógica no nosso dia a dia, então começo com um exemplo bem simples da UBMEP, que é um simulado da UBMEP de 2017, que tem lá a tia Geralda, que tem cinco sobrinhos, a Ana, o Bruno, a Cecília, a Daniela e a Eduardo, ela fez um pacote de biscoito e alguém comeu todos os biscoitos. E ela sabe que o culpado sempre mente e que quem é inocente sempre vai falar a verdade, né. Então, aqui, o Bruno fala que o culpado é a Eduarda e a Daniela, a Eduarda diz que o culpado é uma menina, e por fim, a Daniela diz que se Bruno é culpado, então a Cecília é inocente. Então, a pergunta é quem comeu os biscoitos? Então, essa é uma questão muito simples, você faz uma análise muito rápida, né, e consegue saber quem que comeu os biscoitos. Em geral, você começa por uma dessas três afirmativas, você dá uma olhadinha e vê qual que você vai começar. O mais simples, né, é começar pela Daniela. O que a Daniela fala é sempre a verdade, verdade, tá certo? Isso é uma tautologia, por quê? Porque só pode ter um culpado, então se Bruno é culpado, então Cecília é inocente, isso é verdade sempre. Você também pode ver que a negação disso é sempre mentira, né, que a gente vai ver depois, né, que a negação disso é dizer que Bruno e Cecília são culpados, e como só pode ter um, então isso é mentira, então ela tem que estar falando a verdade, então não foi ela que comeu os biscoitos. Então agora você tem que escolher entre Bruno e Eduardo para argumentar, você escolheu Eduardo, por exemplo, tanto faz, você pode continuar por qualquer um, mas o mais fácil é você continuar pelo Eduardo, de baixo para cima. Eduardo fala que o culpado é uma menina, como a Daniela não é culpada, então só poderia ser a Ana ou a Cecília, e se ele fala a verdade, o culpado é uma menina, então o Bruno não é culpado, porque ele é um menino, então se ele não é culpado, mas ele fala, então ele está falando a verdade, mas ele falou que o culpado é Eduardo ou Daniela, Daniela não é culpada, porque a gente já viu que ela fala a verdade, então o culpado é Eduardo, pronto, aí você chegou numa contradição, então você sabe que você pode parar, e o problema, você volta e vê onde é que era o seu problema, o seu problema é que Eduardo, foi supor que Eduardo falava a verdade, então o Eduardo tem que estar mentindo, então ele comeu os biscoitos, então isso é muito simples, é uma coisa muito simples, eu falei bem rápido, mas enfim, como que a gente formaliza isso? Então isso aí, eu falei do jeito que, por exemplo, uma pessoa que estivesse treinando para o BMEP faria, então como é que a gente faz isso? Então o que a gente faz é formalizar isso, usando a lógica, no caso não precisa nem de lógica de primeira ordem, a gente precisa só da parte proposicional, então a gente não vai falar sobre quantificadores por enquanto, então eu pego todas as afirmativas do Bruno, do Eduardo e da Daniela, e eu coloco aqui, eu pego a negação de cada uma dessas afirmativas, e aí eu vou vendo, que a Daniela tem sempre que falar a verdade, porque a negação não pode ser verdadeira, então ela fala a verdade, então ela é inocente, então esse Czinho é de culpado, e o Izinho é de inocente, então o que o Bruno falou, por exemplo, é que ou o Eduardo é culpado, ou a Daniela é culpada, então se a Daniela é inocente, a gente pode, então cruzar, as disjunções que usam a Daniela como culpada, ou as conjunções que usam a Daniela como inocente, no caso da negação, então a gente tem agora, que essas duas afirmativas são essas daqui, se a gente supor que o Eduardo é inocente, então isso aqui é verdade, então isso daqui é mentira, bom, mas aí, então, se isso daqui é verdade, então o que o Eduardo, o Bruno está falando também é verdade, mas então a negação do que o Eduardo fala também é verdade, isso é um absurdo, então a gente chega à conclusão que de fato o Eduardo fala mentira e comeu os biscoitos, então esse é um jeito que a gente pode fazer uma formalização dessa coisa simples, desse exemplozinho simples da UBENEP, mas observe que a gente usou muita coisa, em particular a gente usou que não culpado é a mesma coisa que inocente, não inocente é a mesma coisa que culpado, que não, não uma coisa é aquela coisa, que a negação da disjunção é a conjunção das negações, e vice-versa, então a gente está usando aqui um Demorgan, além disso a gente está usando aqui que a implicação de S1 implica S2, é a mesma coisa que não S1 ou S2, e a negação disso, então vai usando Demorgan, vai dar a conjunção, blá blá blá, a gente não usou todas essas equivalências, não, mas a gente usou algumas delas, e elas são todas elas importantes, e, enfim, a gente usou muita coisa, e além disso a gente ainda assume que se S leva a um absurdo, então S tem que ser falso. Então a gente usou muita coisa aí, tá? Então o que é essa muita coisa que a gente usou aí? Da onde que vem isso, né? Então uma explicação que a gente vê para todo lado, e que eu não suporto, é, ah, usa a tabela da verdade, Ok, nesse exemplo, até que, né, a gente está falando aqui de ensino médio e ensino fundamental, tudo bem, né, o que é a tabela da verdade? Dado um conectivo, eu vou dizer qual que é a semântica desse conectivo, olhando para as suas subformas, tá? Então no caso da lógica clássica proposicional, isso dá conta, tá? Então, eu sei que se A, né, aqui eu vou para o mundo semântico, eu digo que A é verdadeiro ou falso, então se A é verdadeiro, não A é falso, a implicação, então tem, é, é, a tabela da verdade fala que falso implica qualquer coisa, verdadeiro implica verdadeiro, é verdadeiro, e o único jeito dessa implicação ser falsa é se eu tiver hipóteses verdadeiras e conclusões falsas, certo? Aqui tem da conjunção, então usando a tabelinha da verdade, eu não pus tudo aí, teria disjunção também e tudo, a gente consegue, né, chegar a essas conclusões de tudo que eu falei lá, a gente consegue provar os demórgama, as equivalências demórgama, as equivalências demórgama, etc, etc, né, e além disso tem aquela coisa, né, que se A implica falso, então não A é verdadeiro, tá? Bom, mas, e o que eu posso falar com coisas do tipo, né, em um certo bar existe sempre uma pessoa que se ela está bebendo, então todos estão bebendo, essa é uma sentença chamada sentença do bêbado pelo Smulian, tá? A gente vai falar sobre ela mais tarde, vou voltar nessa sentença, adoro ela, então, em um certo bar existe uma certa pessoa que se ela está bebendo, então todas as pessoas estão bebendo, então o sim, então a gente já viu, né, agora existe todas, isso a gente não viu, como é que a gente mete isso na tabela da verdade? Não tem jeito, tá? Então, a tabela da verdade, por isso que eu não gosto da tabela da verdade, a gente está aqui no ensino superior, para o mestrado, para o doutorado, e isso não é suficiente, tá? Então, não dá. Então, a pergunta é por que eu tenho que ligar para os quantificadores, né? Why do I care? Ah, porque a gente vê quantificadores em todos os lugares, tá? Aonde que a gente vê quantificadores em matemática? Por exemplo, se a gente quer falar, definir o que é uma função cotínua, né? A gente, né, a gente começa assim, dado o Epsilon maior que zero, o que é dado o Epsilon maior que zero? É para todo o Epsilon maior que zero, existe um Delta maior que zero, tal que, né? Em grupos, né, teoria de grupos, né, para todo A pertencente ao grupo, todo A é elemento do grupo, existe um B, elemento do grupo, tal que A operado com B, é igual a identidade, é, tá? O elemento é identidade. Em teoria de conjuntos também, né, você quer definir, é, quanto que dois conjuntos são iguais, eles são, dois conjuntos são iguais, se eles possuem os mesmos, exatamente os mesmos elementos, né? Então, a gente usa quantificadores, é, o tempo todo em matemática, de fato, né, eu dou para vocês esses reversos, né, tente encontrar alguma definição que se chama teoria nem matemática, que não faça uso de quantificadores, é difícil, tá? Mesmo quando não tiver, então, por exemplo, em geral, em teoria de grupos, né, esse para todo aqui é omitido, né, é porque tem uma quantificação universal do lado de fora, também, então, às vezes a gente esconde isso nos livros didáticos, mas eles estão lá, tá? Bom, então tá, então eu já falei um pouquinho sobre lógica, sobre lógica de primeira ordem, né, então o que é lógica de primeira ordem, é a linguagem que a gente usa para falar de matemática, tem a parte das proposições, e a parte dos predicados, que a gente usa quantificação, beleza. Então, se eu quiser falar só sobre enunciado de teoremas, e axiomas, eu tô bem, tá? E definições, tá, beleza, eu tô bem, tá? Agora, se eu quiser falar sobre provas ou demonstrações, aí eu já não tô bem, aí eu vou precisar de um pouquinho a mais, eu vou precisar de uma linguagem, ou de uma, de um formalismo, eu prefiro isso, um formalismo, que vá falar sobre essas demonstrações, tá? Então, o que que é um formalismo? O que que é uma regra de inferência, tá? Existem outros formalismos que, bom, a gente vai falar sobre eles, que quase não tem, tem uma regra de inferência só. Eu vou dar um exemplo primeiro, que a gente precisa de mais, e depois eu mostro por que que ter uma só também é ruim, tá? Então, eu sempre dou esse exemplo, quando eu dou aula, e o João Neto, que tá aí na audiência, sabe por que eu fiz isso com ele, eu acho que quando eu, quando eu dei aula de fundamentos de geometria, que é, esse joguinho, é um joguinho, eu nem lembro de onde que veio, em que você tem átomos, que são as letras, e você só tem três, M, U, I, você tem palavras, que é uma sucessão finita qualquer de átomos, então eu posso formar qualquer sucessão, colocar junto, né, qualquer sucessão dessas letras, e eu posso, e tem, isso tem multiplicidade, tá? E a ordem importa, né, então é uma lista, e eu tenho regras, eu tenho cinco regras, a primeira regra é que toda palavra pode ser triplicada, a segunda regra é que se eu tenho uma letra U, em uma palavra eu posso substituir por dois Is, a terceira regra fala que quatro letras, as letras I seguidas podem ser eliminadas, a quarta regra fala que depois de uma letra M, eu posso pôr uma letra U, e a quinta regra fala que se eu tenho, no meio de uma palavra, em algum lugar qualquer de uma palavra I, M, U, então a letra M pode ser eliminada, tá? E eu peço para os meus alunos, isso é muito interessante ver, isso é logo na primeira aula, é o primeiro curso que eles fazem, quando eles entram em matemática, e eu peço para eles provarem esses três teoremas. O primeiro teorema é que todas as palavras construídas, a partir da palavra M, I, começam com a letra M, o segundo teorema fala que todas as palavras construídas, a partir da palavra M, I, possuem a letra I, e o terceiro teorema é que é impossível, a partir da palavra M, I, chegar à palavra M, U, tá? Bom, o primeiro teorema é difícil para eles, né, porque eles não entendem muito ainda o que tem que fazer, o segundo teorema é difícil, mas é factível, basta saber o que é paridade, e o terceiro teorema é fácil, basta usar o teorema 2, enfim, às vezes é um pouquinho de demonstração, entender o que é uma demonstração por absurdo, mas, enfim, é uma coisa que eles conseguem fazer, o 1, em geral, pega um pouquinho mais pesado. Mas, olha só, o que acontece se eu represento agora essas quatro, cinco regrinhas aqui como regras de inferência mesmo, né? O que seria a primeira regra? A primeira regra fala o seguinte, olha, se eu tenho uma palavra, então, observe que eu coloquei uma coisa em cima, aí tem uma barra e uma coisa embaixo. Em cima, no caso aqui, é uma palavra qualquer, P é uma palavra qualquer, então, é um esquema que está representando uma palavra qualquer, eu tenho uma barra que é o então, tá? E eu tenho uma outra palavra embaixo que eu vou formar. Então, o que está dizendo aí é o seguinte, que se eu consigo chegar na palavra P, então, a regra 1 que ela me fala é, eu posso transformar essa palavra em PPP, ou seja, eu posso triplicar essa palavra, qualquer que seja a palavra, tá? Então, é assim que a gente desenha um esquema, né, de uma regra de inferência, tá? O 2 fala que eu posso substituir por dois índices, então, agora eu tenho um P e um P' para dizer, olha, o que quer que venha antes de U, o que quer que venha depois de U, são palavras também que podem, inclusive, ser a palavra vazia, tá? Eu posso pegar essa mesma palavra, tem o U lá no meio, eu substituo o U por dois índices, tá? E aí vai, 3 eu posso sumir com elas, M eu posso substituir por MU, e se eu tiver IMU em algum lugar, substituo por IU, eu tiro U, tá? Então, essas são as regras. Então, uma vez que a gente olha para isso, agora fica fácil, por exemplo, provar o teorema 2, né? O que o teorema 2 fala? Que todas as palavras construídas a partir da palavra MI possuem a letra I. Então, se eu começo com MI, eu começo com um I, ou seja, eu começo com o número ímpares de I. Qualquer uma dessas regras aqui não muda a paridade do número de I's que a palavra tem. Então, basta fazer essa observação, agora olhando para essas regras aqui, fica muito mais simples de entender, tá? Então, para isso que a gente vai construindo cálculos de provas formais, de provas formais. Exatamente para poder reduzir o raciocínio e mecanizar o pensamento. Isso não é uma coisa ruim, não, tá? Em matemática a gente faz isso o tempo todo, em computação a gente também faz isso o tempo todo, em filosofia em geral a gente não faz, mas é por opção. A gente já vai falar um pouquinho o que acontece quando a gente opta por não fazer esse tipo de coisa, tá? Então, o que a gente faz, né, quando a gente tem um cálculo de provas formais, é exatamente estabelecer um conjunto de regras que vão dizer quais são os caminhos possíveis que podem ser seguidos. Então, aqui eu pus alguns exemplos, né, de regras para a lógica clássica, só regras proposicionais, aquelas que não lidam com codificadores. Então, é muito fácil ler essas regrinhas, então eu vou ler só essa daqui, da implicação à direita. Esse símbolo aqui é um metassímbolo de consequência. Então, isso aqui só está dizendo o seguinte, se eu tenho as hipóteses gama, isso é um conjunto de hipóteses, tá? E eu quero provar ou A ou qualquer coisa que esteja num conjunto, de novo, de fórmulas delta, e a mesma coisa aqui com B, então, se de gama, a gente lê assim, se de gama eu consigo provar A e se de gama eu consigo provar B, então de gama eu consigo provar A e B, tá? Então, é assim que a gente lê, a gente lê de cima para baixo, apesar de que a gente prova, a gente faz as derivações de baixo para cima, a gente lê de cima para baixo, a gente pode ler todas elas, tem regrinhas aqui à esquerda, esse R em inglês de right, à direita, desculpa, e aqui, aqui são as regrinhas à esquerda, de left, à esquerda em inglês, tá? Então, esses são exemplos aqui de regrinhas, eu não vou ficar enchendo a paciência com isso, vocês não se preocupem, vai aparecer aqui e ali, tá? Então, essas aqui são dos quantificadores, tem algumas restrições aqui que eu não vou falar sobre elas, só para falar para vocês que, para a lógica clássica de primeira ordem, existem sistemas bem bacanas que a gente pode usar para fazer derivações e demonstrar coisas, tá? E só tem um axioma, que é o axioma inicial, que a gente chama de NIT, que é o axioma seguinte, que você vai fazendo a prova de baixo para cima, onde que eu paro, tá? Para quem gosta de começar de cima para baixo, de onde que eu começo? Nesse sistema que eu coloquei, você só começa, você só para lá em cima, quando você tiver um axioma, e só tem um axioma, que é o axioma que fala que A, se A está do lado esquerdo ou do lado direito, ou seja, se ele é conclusão e hipótese, ao mesmo tempo, então eu posso parar, porque se eu quero provar A, que é esse que eu coloquei aqui, mas eu tenho como hipótese A, então eu posso terminar a minha, eu posso terminar a minha demonstração, tá? Tem também mais outros axiomas para as unidades, falso verdadeiro, mas eu não vou falar sobre isso, a gente vai passar bem light sobre esse assunto, tá legal? Quem quiser depois saber mais sobre cálculo de sequentes, essas coisas, tá beleza, basta me mandar um e-mail. Bom, então, quando a gente vai fazer uma formalização, ou achar um formalismo para falar sobre lógica clássica, a gente tem que fazer um formalismo que seja adequado para falar sobre lógica clássica. A lógica clássica, ela é baseada na noção de verdade, a verdade é absoluta, independe de qualquer coisa, e as afirmativas são ou verdadeiras ou falsas, você só tem duas possibilidades, e ser falso é a mesma coisa que não ser verdadeiro, e isso é o princípio do terceiro excluído. A gente sempre pode provar que uma fórmula qualquer, ou uma afirmativa qualquer, ou é verdadeira, ou o contrário dela é verdadeiro, tá? Isso chama o princípio do terceiro excluído. E esse princípio do terceiro excluído, essa frase eu coloquei, mas eu não gosto muito do jeito que ela está escrita, eu tenho que depois reformular, é que isso implica que, quando a gente vai demonstrar alguma coisa, ou provar alguma coisa em matemática, um teorema em matemática, se a gente usar qualquer um desses três métodos, que seria o método direto, por absurdo ou contra positivo, no caso aqui, direto, por contra positivo ou por absurdo, eles são equivalentes. Então, se eu vou fazer uma demonstração de um teorema de matemática, e eu resolver, ah, eu vou fazer por absurdo, a gente faz isso o tempo todo em matemática, tá, beleza. Tá, beleza, por quê? Porque essas três fórmulas são equivalentes em lógica, tá? Beleza. Os métodos de prova não são equivalentes, tá, gente? O que eu estou querendo dizer é que você pode decidir usar qualquer um desses métodos, e eles são todos os três válidos em lógica clássica, que é o que a gente usa, a linguagem que a gente usa para falar de matemática. Também é muito fácil a gente ver as equivalências de Morgan, então, por exemplo, eu posso ver que para todo x, a de x é a mesma coisa, que não é possível existir um x, tal que a de x não é verdadeira, tá? Coisas desse tipo. Beleza. Então, vocês veem, isso é para a lógica clássica, né? A lógica intuicionista, que eu vou falar muito pouco aqui, vai ter um outro entendimento de lógica, então a verdade não é mais uma coisa, a verdade não é mais uma coisa absoluta, ela depende do fato de ter uma demonstração para aquela afirmativa, para aquela sentença, tá? Então, a gente tem um entendimento construtivo de lógica, e a veracidade, então, vai depender da construção de uma demonstração, de uma prova para aquela afirmação, e é o princípio terceiro excluído, não é mais uma tautologia, tá? Existem, obviamente, existem coisas que você consegue provar que são verdadeiras, ou que você consegue provar que são falsas, então, nesses casos, você consegue provar que ou aquilo é verdadeiro, ou a negação é verdadeira, mas isso não é uma tautologia, isso não é para todos os predicados em lógica intuicionista, tá? Então, isso significa que os métodos, esses métodos de demonstração não são mais possíveis de serem usados, tá? Eu coloquei aqui as implicações que valem em lógica intuicionista, então, A implica B implica em qualquer uma dessas aqui, não B implica não A, e não A e não B, essas duas são equivalentes em lógica intuicionista, mas daqui para cá, da direita para a esquerda, não vale nenhuma das duas, tá? De Morgan também não são mais equivalências, então, eu coloquei aqui só o que é válido, tá? Então, essas direções são válidas, a outra direção não é válida em geral, tá? É isso. Então, eu falei só sobre essas duas lógicas, porque é o que eu vou falar nesse toque, nessa apresentação, mas, obviamente, eu podia falar de outros sistemas, ou de outras noções, de outros sistemas lógicos, outras lógicas, mas a gente não vai fazer assim. Então, eu vou voltar, então, agora, né, que a gente já viu qual que é a ideia de ser clássica, a ideia de ser intuicionista, então, a ideia de ser clássico é aceitar o princípio da verdade, amar ele e carregar com você, e a intuicionista já é, não, ok, eu não amo, né, eu não carrego comigo, eu carrego quando, apenas quando eu tenho uma demonstração, e, então, deixa eu falar um pouquinho sobre os sistemas de regras de interência que a gente pode usar em lógica clássica e lógica intuicionista, tá? Então, essa é uma área de pesquisa, dentro da lógica, então, teoria da prova, que é o que eu faço, e eu traduzo como teoria da prova, não como teoria da demonstração, já vou falar porquê, isso está dentro, claro, né, de lógica, da área de lógica, que está dentro da área de álgebra, segundo a classificação do CNPq, o Samuel falou sobre isso ontem, então, a gente, eu estou dentro de álgebra, apesar dos algebistas não considerarem a gente como algebristas, e, bom, eu não me considero uma algebrista também, eu faço lógica, eu faço teoria da prova. Bom, isso começou, então, com o Gensel, Gensel viveu muito pouco, né, ele nasceu em 1909, e morreu em 1945, e o que a gente estuda, né, ele propôs, né, em 1930, ele propôs dois tipos de formalismos para falar de lógica, que foram sistemas de dedução natural, que é o que ele gostava mais, e cálculo de sequência, que ele só criou porque ele não conseguia provar um negócio que chama strong normalization, que a gente vai falar daqui a pouco, e o que a gente estuda são sistemas formais, lógica, matemática, metapropriedades desses sistemas, como, por exemplo, consistência, decidibilidade, e a gente tem como objetos matemáticos as demonstrações, derivações ou provas, como eu falei para vocês, eu vou usar esses termos de maneira para lá e para cá, ao meu bel prazer, me dou o direito de fazer isso, tá? Então é isso, então em álgebra você vai estudar estruturas algébricas, em topologia você estuda estruturas topológicas, em lógica, em teoria da prova você estuda prós, tá? E assim como em topologia, né, que a gente busca sempre o que? Invariantes, né, que são homomorfismos, em álgebra a mesma coisa, a gente também procura invariantes, né, que deixam as estruturas algébricas ou topológicas inalteradas, vamos dizer assim, né, preservam essas estruturas, em teoria da prova a gente também procura esses invariantes em provas, tá? Então essas são as coisas que a gente estuda. Por que que é bom, o que que é interessante ou importante a gente ter um bom sistema para falar sobre provas, né? O que que pode, o que pode dar errado, né? Então eu coloquei aqui o sistema de cálculo, o sistema axiomático à lá, Hilbert, para a lógica intencionista. Só tem dois axiomas e uma regra, tá? Aí vocês falam assim, ah, quanto menos regra, melhor. Então esse só tem um, tá? E tem dois axiomas, tá? E uma derivação nada mais é do que uma sequência finita de fórmulas onde cada elemento é ou uma instância de um axioma ou segue da afirmativa de afirmativa, segue de afirmativas anteriores usando modus ponis, tá? Então vamos tentar provar uma coisa simples que é A implica A, tá? Como é que eu provo A implica A sabendo só K e S e modus ponis e mais nada, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é instanciar S dessa forma. Então olha só, o que é S? A implica B implica C implica A implica B implica A implica C, tá? Então no lugar de A esse A, né, caligráfico eu coloco A, tá? A fórmula A é essa mesma aqui. No lugar desse B caligráfico lembra, isso aqui é um esquema então eu posso substituir esse B caligráfico por qualquer fórmula. Então eu vou substituir por B implica A e no lugar de C eu também vou colocar A, tá? Então eu vou pegar essa instância de S onde A e C são A e o B é B implica A onde A é essa fórmula que eu quero provar implica A aqui, tá? Então eu vou pegar essa instância de S aqui eu vou pegar essa instância de K aqui tá? A instância de K eu vou pegar A como sendo A e o B caligráfico como sendo B implica A do mesmo jeito que eu tinha pego pra S aqui em cima. Agora eu uso modus ponis, né, eu tenho que isso daqui faz um match com isso daqui então eu posso juntar essas duas coisas e o que vai sobrar é isso daqui, tá? Que tá escrito aqui embaixo na linha 3 Beleza, agora eu vou instanciar de novo o K eu vou instanciar de novo só que agora de uma maneira diferente o B caligráfico eu vou substituir por B e depois agora eu vou usar modus ponis de novo com essas duas coisas aqui e eu consigo provar A implica A, tá? Eu até coloquei umas cores aqui pra ficar mais claro da gente entender o que que é, né, o verde é o B caligráfico o azul é o A e o C, o rosinha é o C caligráfico tá? Então pra gente tentar entender o que que é que eu tô substituindo por o que, tá? Então, algumas perguntas que a gente pode fazer com relação a essa derivação, né Primeiro, como é que existe um algoritmo pra construir essa derivação? Não. Complexidade não faço a mínima ideia qual que é a relação entre A implica A e essa derivação que eu coloquei aí não faço a mínima ideia e por que, gente por que que eu tenho que começar com essa instância de S se eu começasse com outra por que que em vez de B implica A eu não ponho B aqui será que vai dar errado? Vai. Tá? Então essas coisas aqui essas perguntas aqui me falam ok esse é um sistema legal pra lógica intucionista eu consigo provar que ele é correto e completo eu consigo provar implica A essa dificuldade toda mas eu não consigo falar absolutamente nada sobre essa prova ou essa demonstração então como eu falei que a minha área é exatamente estudar coisas desse tipo fazer esse tipo de perguntas que eu coloquei essas quatro aí por exemplo podia ter feito mais então isso não é um bom formalismo pra eu falar sobre lógica clássica de primeira ordem tá? No caso intucionista e nem tá de primeira ordem isso aí é só proposicional por enquanto tá? Então o que que a gente faz? Então a gente vai pegar um sistema que é um pouquinho melhor é um bocado melhor aliás é o melhor que eu conheço que chama G3C que é um sistema de regras de inferência eu não vou ficar falando sobre isso se você já souber você vai olhar e falar assim ah legal é isso mesmo eu tô entendendo se você não souber não tem problema é só pra dizer pra vocês que se eu quero demonstrar uma coisa como A implicar por exemplo eu vou só usar as regrinhas por exemplo aqui eu vou usar a regrinha de implicação direita que fala que se A daqui eu passo pro outro lado do metassímbolo de consequência aqui eu tenho A de um lado e do outro eu aplico o axioma inicial e terminou a minha prova é uma prova extremamente simples essa prova eu sei medir a complexidade eu sei a relação entre A implica A e essa derivação eu sei muita coisa é dessa 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 derivação e também o que que ela o que que ela vai me falar sobre essa fórmula tá? Então tem uma série de coisas que eu posso tirar daí uma série de informações aquelas coisas que eu falei em variantes e tudo mais e tudo quanto tá? A gente também pode provar por exemplo o princípio terceiro excluído é muito fácil provar isso a gente pode provar por exemplo os demorgan do A aquele que eu falei por exemplo um dos que eu falei que não vale em lógica intucionista que não B implica não A implica A implica B a gente pode provar também o outro demorgan que não vale na lógica intucionista usando quantificadores que é não existe não A implica pra todo A pra todo X.A tá? Beleza então essas demonstrações são fáceis essas provas derivações são fáceis elas são automatizáveis a gente pode colocar isso no computador se você não quiser não precisa a gente consegue entender o que que a gente tá fazendo e a gente consegue provar coisas por exemplo a fórmula do bêbado agora é bem fácil de demonstrar isso a demonstração tá aqui eu não vou falar sobre ela a gente nem tem tempo pra falar sobre isso né eu já devia estar indo pros finalmentes então é o que eu vou fazer já ir mais ou menos pro meio do caminho pra ir pros finalmentes e é isso então faz muita faz muita diferença você ter um bom sistema começar com um bom sistema então faz parte do meu trabalho estabelecer que tipo de coisas eu gostaria num sistema pra dizer ok esse é um bom sistema tá? um deles é eu consegui provar no meu sistema provar que o meu sistema é consistente que a lógica é consistente que o sistema é consistente que ele é correto que ele é completo etc então o que é inconsistência inconsistência basta eu provar uma coisa falsa a partir de coisa nenhuma tá? falsa é verdadeira pronto isso é inconsistência pra eu provar a inconsistência basta eu exibir uma demonstração uma dedução uma prova de bottom ou de falso tá? pra eu provar a consistência eu tenho que provar que é impossível qualquer contradição no meu sistema tá? então é impossível que exista uma contradição parece um pouquinho mais complicado de provar mas de fato é né? então como é que a gente prova que um sistema é consistente tem vários métodos um deles é semântico e o outro deles é sintático então depende se você vai pra teoria de modelos ou se você vai pra teoria da prova eu vou pra teoria da prova então a gente vai falar sobre sintaxe então como é que a gente faz isso em sintaxe? a gente faz o seguinte a gente pega todas as regras do sistema tá? e a gente vê se a gente consegue provar bottom a partir de nada tá? então a gente vê no G3C né? que é aquele sistema que eu falei que é um bom sistema ele tem essa regra aqui tá? regra de corte que a gente usa em matemática o tempo todo e ela é a única regrinha que dá problema no sistema tá? então a gente a gente analisa o sistema a gente vê as regrinhas a gente fala olha nenhuma das regras pode dar problema eu não consigo provar bottom de nenhuma das usando nenhuma dessas regras mas a regra de corte ela atrapalha um pouquinho eu vou falar rapidamente por quê tá? então o que é essa regra de corte? é uma regra que a gente usa em matemática o tempo todo então ela tem que estar no sistema ela é importante e ela fala o seguinte olha que se eu consigo provar e se eu uso o A para provar uma coisa então eu posso cortar esses dois A aqui por isso que ela chama corte e eu posso provar delta a partir de gama sem olhar para o A tá? matematicamente isso quer dizer que a gente é uso de lemas a gente usa isso o tempo todo em matemática né? se eu quero provar um teorema em geral a gente prova um monte de lemas que a gente chama de lemas auxiliares e depois a gente usa esses lemas para provar um teorema tá? cut elimination é eliminação do corte o que quer dizer é o seguinte ok se você quiser fazer isso se isso te ajuda beleza mas se você não quiser tá beleza também tá? então cut elimination é só dizer ok a gente não a gente pode colocar essa regra lá ela ajuda muito a gente ela é amiguinha mas se a gente não quiser usar por algum motivo a gente não não precisa tá? então dessa forma eu consigo provar que não é possível em lógica clássica de primeira ordem naquele sistema G3C que eu falei provar a Bottom a partir de nada isso não é um teorema no nosso sistema então eu provo consistência tá? e a matemática essa é uma boa pergunta tá? então eu vou passar aqui rapidamente sobre a parte de consistência Guedel eu tenho certeza vocês são teorias fazem teoria de conjunto então vocês sabem isso melhor do que eu tá? eu não preciso ficar falando aqui sobre Hilbert Guedel essas coisas mas eu vou falar rapidamente né? só pra dizer qual que é a diferença entre lógica clássica de primeira ordem que é fácil você provar consistência né? pra sistema G3CP por exemplo e a e matemática né? porque que matemática é um pouco mais complicado então a a resposta a essa pergunta começa obviamente com a historinha de Hilbert que ele teve um sucesso enorme tremendo fazendo um tratamento axiomático rigoroso da geometria euclidiana como todos vocês devem saber e o sucesso foi tão grande que ele falou bom se eu consigo fazer isso com a geometria porque que eu não consigo fazer com todas as outras áreas da matemática né? então ele lançou um programa em 1920 conhecido como programa de Hilbert ele tinha vários alunos de doutorado inclusive dentro desse programa que era exatamente representar toda essa matemática dentro da lógica claro que ele tinha na cabeça a lógica clássica de primeira ordem ou seja ele queria provar que matemática e lógica era a mesma coisa ou seja ele queria a afirmativa dele é que existia um conjunto finito de axiomas de tal forma que qualquer teorema que eu pudesse pensar na minha cabeça e que fosse válido em matemática conseguisse provar semanticamente por exemplo que esse esse teorema é válido em matemática ele ia decorrer desses axiomas só usando argumentação válida ou seja usando sistema de regras de inferência por exemplo tá então aqui eu peguei as figurinhas do Logico Mix quem nunca leu eu recomendo fortemente a leitura é muito legal é muito bacana então eu tirei de lá essas figurinhas e o o Samuel falou sobre isso ontem na palestra dele no Lógica e Representatividade e não tem como fugir disso então aqui no Brasil a gente está muito acostumado com o jeito ímpar de ser ou de pensar a la Ellen Lages Lima que é bem Ponca Re em que achava que essa coisa de formalização da matemática tudo bullshit que a gente tinha mesmo é que usar a intuição é muito legal o matemático fala assim não que é isso não vamos formalizar não vamos usar a intuição Jesus enquanto que o Hilbert era um defensor do Cantor até morrer falando não que a gente não pode que ninguém vai nos expulsar do paraíso que o Cantor criou pra gente que não que a gente tinha que seguir o rigor pra falar exatidão e rigor quando a gente fosse falar de uma prova matemática e aí tem essa piadinha que eu acho essa piadinha fantástica que o o Ponca Re um dia falou que o Hilbert era muito alemão no sentido de que ele gostava muito de eficiência ele só pensava em eficiência esse tempo todo aí as pessoas perguntaram como assim aí ele respondeu não é que o professor Hilbert ele gosta muito de salsicha de linguiça na verdade linguiça aí ele continua porque o que ele quer fazer com a matemática é mais ou menos uma fábrica de salsicha você coloca o porquinho do lado liga a máquina e vai fazer vai sair salsicha do outro lado linguiça do outro lado é isso então é isso que Hilbert de fato queria fazer ele queria que ele queria exatamente provar que existia uma matemática de moer axioma para fazer teorema essa é uma ideia simpática mas que não funciona Guedel provou que não funciona e de fato Guedel provou que se a matemática é completa então ela é inconsistente tá e esse são é o primeiro teorema da incompletura de Guedel eu tenho certeza que todo mundo que sabe sobre isso né é que qualquer sistema que é suficientemente forte com isso ele quer dizer que contém aritmética ou é ou é consistente ou é completo ou seja se você se a gente acha né que a matemática é consistente ou seja que a gente não vai achar nunca um furo daqui a um tempo né então existem teoremas em matemática que a gente nunca vai poder demonstrar né o sistema de o segundo teorema de incompletude fala que qualquer teorema teoria formal que inclua afirmativa sobre a sua própria consistência é inconsistente e o terceiro que põe a pá de cal em cima do Hilbert é que toda forma logicamente válida pode ser demonstrada em cálculo de predicados de primeira ordem ou seja a lógica de primeira ordem o cálculo de predicados para a lógica de primeira ordem é é completo e consistente tá bom isso aqui é um desenhinho do XKCD imagino que todo mundo sabe também então o tal o Russell e o Whitehead lá tentando fazer uma lista de todos de todos uma lista completa né de todos os fetiches e aí vai lá perguntar logo para o Guedal né qual que é o seu fetiche Guedal aí o Guedal fala assim qualquer coisa que não esteja na sua lista né aí eles olham e falam assim é aí que o o princípio a matemática de fato vai para o brejo né a tentativa das duas mil páginas de tentar colocar toda formalizar toda a matemática ali dentro de maneira completa e consistente tá certo enfim piadinho beleza então vamos para a parte final da nosso toque eu vou levar cinco minutos nessa parte eu sei que eu vou correr um pouquinho mas assim não tem jeito então como é que a gente faz em matemática né como que a gente demonstra um teorema em matemática então a gente o que a gente faz é a gente começa dos axiomas né e definições e coisas que não tem definição e a gente vai provando lemas né que nada mais são que teoremas e a gente usa esses lemas para provar outros teoremas e assim vai tá então na verdade a matemática a gente faz na verdade não é nem assim a gente faz ao contrário a gente quer provar um teorema e a gente olha um lema que a gente acha que a gente consegue provar mas às vezes a gente precisa de outro lema a gente vai andando igual um caranguejo para trás onde é que a gente para a gente para num axioma para trás depois a gente senta para escrever a gente escreve de frente para trás né para enganar e diferentes áreas de matemática tem o seu próprio conjunto de axiomas básicos tá então a gente vai ver alguns super conhecidos obviamente aqui eu estou dentro da área de álgebra teoria de conjuntos obviamente o que eu vou fazer não serve para análise por exemplo tá porque porque lida com infinitude trausas são conceitos um pouco mais difíceis da gente colocar no escopo do que eu vou falar aqui hoje então por exemplo se a gente pegar uma coisa simples como a geometria ao fim que a geometria euclidiana menos congruência a noção de congruência ou geometria projetiva mais a noção de paralelas onde paralelas aqui é simplesmente que os vetores diretores são paralelos tá então paralela nesse caso também pode ser coincidente tá então a gente tem como fazer isso não fui eu que fiz né isso vem do é de um artigo da da Sara Negri e do Janão Plato é de fato acho que essa referência aí é do livro deles de 2011 então aqui tá a axiomatização da geometria afim tá é muito simples de fazer isso tá e a gente também pode fazer a mesma coisa por exemplo com teoria de reticulados também eu peguei na mesma referência você pode falar sobre reflexividade transitividade antissimetria linearidade e pode pôr propriedades aqui propriedade de unicidade e também por exemplo indução teoria de conjuntos a gente pode pegar o quinto axioma de piano né a gente escreve ele assim pra todo conjunto que é todo subconjunto dos naturais se o zero pertence a esse conjunto e se pra todo elemento do conjunto sucessor também tá lá então na verdade esse subconjunto é o conjunto dos naturais tá então essas são coisas que são fáceis da gente axiomatizar usando lógica de primeira ordem a gente pode fazer isso eu fiz isso com meus alunos de segundo período e aí a coisa é ok isso é muito lindo e bacana mas será que eu consigo fazer a mesma coisa que eu fiz com lógica será que eu consigo ver esses axiomas como regras e aí começar a provar coisas igual eu provei lá a fórmula do bêbado por coisas de matemática tá então essa é a nossa foi a nossa ideia Miller desculpa Mahan bêbado por coisas de matemática tá então essa é a nossa foi a nossa ideia Miller desculpa Mahan Miller Pimentel e Volpe a gente submeteu ano passado que a gente vai pegar a lógica de primeira ordem cálculo de sequentes porque é simples porque a gente sabe implementar teorias matemáticas tá vamos adicionar no topo disso aí é bom a gente perguntar quais teorias que a gente vai colocar ali tá certo e como tá então a primeira ideia era colocar axiomas que a gente chama de axiomas não lógicos tá mas aí o que acontece quando a gente coloca axiomas não lógicos a gente perde aquela propriedade que eu falei que era importante de eliminação do corte tá então isso não é bom é aquela coisa da da invariança que eu falei pra vocês os invariantes então catelimination é uma coisa que a gente quer manter a gente também pode adicionar o que a gente chama de sequentes básicos mas isso também acaba com catelimination então não é bom a gente pode adicionar axiomas como teorias o que tudo bem mas enfim você isso foi o que Genssen usou pra falar sobre pra usar provar a consistência da aritmética elementar mas isso dá outros problemas isso dá outros problemas que não só catelimination né na nossa coisa no nosso sistema então a gente resolveu colocar regras de inferência tá então a gente vai colocar regras de inferência desse estilo aqui tá e aí a gente consegue provar que esse 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 que catelimination é um invariante tá então quais são os teoremas e como os axiomas e como as teorias matemáticas e como as teorias matemáticas eu vou falar rapidinho o jeito que elas tem que ter e a gente vai usar um negócio chama bipolar de foco assim eu não vou falar sobre isso não vai dar tempo então aqui eu coloquei assim um geral de como é que a coisa funciona tá a gente que a gente faz é a gente estratifica as fórmulas em polaridades que a gente chama de positivas e negativas e a gente olha pra fórmulas que tem no máximo que fazem a troca no máximo duas vezes de polaridade tá é só isso tá então aqui eu explico mais ou menos como é que funciona mas eu não vou ter tempo de falar sobre isso então aqui eu tenho um desenho que eu acho que é melhor tá o que a gente faz é o seguinte a gente vai pegar um axioma não polarizado qualquer de matemática por exemplo o quinto axioma de piano tá a gente vai polarizar tem várias maneiras de fazer isso você pode pôr positivo negativo pra vários lados diferentes tá aí a gente checa muda no máximo duas vezes a polaridade então a resposta for sim beleza então a gente tem um método automático pra transformar esse axioma polarizado em uma derivação e essa derivação em uma regra de inferência tá então eu não vou explicar o processo obviamente daria mais do que uma hora falando mas é isso que a gente faz tá então agora beleza então a gente tem uma regra de inferência pra aquele pra aquele axioma não polarizado agora vamos pro segundo ele é bipolar ou seja ele troca no máximo duas vezes troca então a gente vai constrói a derivação isso é automático a gente tá fazendo no papel também e faz a regra de inferência olha pra terceira é bipolar pé não ah então você não tem nada pra fazer com essa polarização mas a gente já tem duas regras de inferência pra aquele axioma tá então o que a gente pode fazer é ir polarizando então no caso por exemplo do intoxicante piano eu polarizei aqui tudo negativo tá e no final o que a gente tem é essa regrinha aqui pra indução que se eu consigo provar que zero pertence a A e que se eu consigo provar que se A pertence a A e o pertence a A então o sucessor também pertence a A então A e N são o mesmo conjunto tá tudo isso é feito de maneira automática tá bom a gente pode fazer a mesma coisa pra geometria afim tá essas são as regrinhas da geometria afim também polarizando negativamente eu não não essas são positivamente eu não vou falar sobre isso e a gente pode começar a provar teoremas por exemplo a versão fraca do quinto axioma de Oplitz tá que fala que se B pertence assumindo né como hipótese que B pertence a uma reta L e B pertence a uma paralela a A a L que passa por A então A tem que pertencer a L aquela coisa que eu falei que paralela no caso aqui também pode ser coincidente tá e a gente prova sim agora eu prova como usando lógica tá usando lógica sistemas formais tá e a gente pode começar a provar metapropriedades desse sistema se eu tiro essa regra aqui do meu sistema ou seja se eu tiro um axioma lá que tira essa regra aqui eu já não consigo demonstrar mas isso é a versão fraca do quinto axioma de Oplitz coisas desse tipo tá então a gente já tá terminando só pra dizer quem são meus coautores pra esse paper Sonia Mahan que agora tá na Inglaterra Dale Miller que foi meu orientador de doutorado e agora tá na Ecole Prie de Tecnique e Marco Volpe que foi pós-doc do Dale e agora ele tá na Fortes na Alemanha o Carlos não é coautor desse trabalho mas a gente vai começar a trabalhar em coisas relacionadas com esse trabalho também é meu maior e melhor colaborador parceiro de vida aqui tá o grupo de iniciação científica como eu falei eu peguei esses esses meninos no segundo período agora eles estão indo para o o quarto período agora tá então eu já tenho já tem um ano que eles estão comigo e na verdade o axioma de do quinto axioma de piano foi ideia ideia deles né de fazer a polarização foi deles tá e é isso eu agradeço muito muito obrigada aqui estão as referências se vocês tiverem interesse vocês podem me procurar e se quiserem os slides também depois eu posso eu posso mandar obrigada muito obrigado Elaine muito obrigado mesmo ótima apresentação vou abrir espaço para perguntas comentários quem tiver interesse em fazer pergunta algum comentário por favor escreve no chat ou pode ligar o microfone câmera e aí pode fazer a pergunta por enquanto que alguém se manifesta eu achei extremamente interessante a apresentação eu nesse semestre próximo eu vou ensinar geometria euclidiana então eu já vou indicar o início do vídeo para os meus alunos e obviamente eu vou querer os slides também são ótimos bem bem legais tá beleza é o eu gosto eu acho muito interessante que quando os meninos entram para fazer licenciatura bacharelada em matemática eles não estão acostumados com nenhum tipo de rigor ou formalismo matemático então isso é muito é muito complicado você começar logo no primeiro semestre fazendo e eu perguntei quando eu entrei no UFRN como é que vocês dão aula de geometria no primeiro semestre eles falaram não é axiomático eu falei tá bom beleza pra mim é ótimo mas eu senti muita a primeira vez acho que o João foi da primeira turma que eu dei a aula sobre de fundamento de geometria eu nunca tinha dado aula disso na minha vida também e eu achei é muito é muito difícil o menino entrando no primeiro período entender o que é uma demonstração por absurdo o que é uma demonstração e como que ele faz o que ele vê primeiro quando que ele sabe que ele terminou como que chega ali então é uma coisa que é tão negligenciada né no ensino médio no fundamental médio que as pessoas não tem noção nenhuma né então agora aqui na UFRN a gente meio que mudou um pouco vai ter parece que vai ter um curso mais de voltado pra lógica e teoria de conjuntos tem um curso de teoria de ingênua de conjuntos que a Bianca que tá aí na audiência inclusive fez comigo mas em que eu usei eu usei eu usei bem eu fui bem estrita nessas coisas então todos os axiomas de da parte ingênua de Zermelo Frank eu usei a linguagem de lógica de primeira ordem também né isso também no princípio era um pouco difícil pra alguns alunos e depois a coisa começou a ficar um pouco mais fácil pra eles também então essas são coisas que eu acho que a gente tem que começar eu falei isso com Samuel ontem acho que a gente tem que começar a bater na tecla que isso é importante né igual eu falei a gente vem de um a gente vem de um dessa visão imparista né de a la ponca a re que a gente não precisa teoria de conjuntos ah isso é uma coisa assim que tá ali você nunca vai sabe você nunca vai precisar quando precisar do lema de Zorn quando você precisar do axioma de escolha igual o Samuel falou ontem né você usa o lema de Zorn que pelo menos é um teorema né ou seja uma coisa mais palatável aí você olha pra aqui e você fala assim gente do céu né então é eu acho que essas coisas esse tipo de discussão né com grupos igual de vocês aí igual o que o do João Marcos em especial que ele começou no FRN né ele é o grande eu devo dizer que ele é a grande pessoa que faz esse tipo de trabalho formiguinha no FRN eu negligenciei a minha a minha posição de tomar frente nisso até agora mas agora eu já mudei um pouco de postura agora eu já tô começando a pedir que as pessoas de fato comecem a propor cursos de lógica dentro do curso de matemática né porque a gente vê o tanto que faz falta né o tanto que faz diferença e você vê um pouco de lógica pra licenciatura você pode fazer uma coisa bem lúdica no começo você pode começar com alaubemap e exemplos do jeito que eu coloquei no começo você não tem por que ir pra estratosfera no primeiro semestre né e aí você vai mostrando aos pouquinhos o que que é uma demonstração por absurdo ou o que que é uma inferência lógica eu tinha alunos que eles não sabiam assim A implica B e B implica C então eles ficavam olhando pra mim assim então o que então o que que eu posso falar sobre A e C não faço a mínima ideia então essas coisas me assustaram um bocado e então agora eu tô começando um pouco mais aprender também com o Samuel esse tipo de palestra de divulgação mas com um cunho científico bem presente ali também ver se a gente consegue mudar um pouco essa coisa então já falei igual uma louca eu fiz a minha apresentação eu mesma me perguntei eu mesma me respondi se ninguém tiver pergunta não temos problema com isso não a gente fala não foi muito a apresentação realmente muito boa bem clara eu também sou super a favor da palestra de divulgação eu também tô mudando um pouco mais o meu perfil principalmente nesse nesse período de pandemia eu acho que essas palestras são bem mais acessíveis então é bem legal Marcelo levantou a mão acho que Marcelo quer fazer uma pergunta é então tem um lado prático Elaine que você do que você fala de ter lógica e tudo mais é que assim os cursos de licenciatura eles acabam prometendo a possibilidade de pós-graduação depois dos alunos então você vê também então tem um outro lado que é o lado das promessas que eles veem de depois fazer pós-graduação ou seja nós temos aqui vários colegas que vieram de licenciatura e fizeram pós-graduação então são nossos colegas agora ou seja eles não vieram no bacharelado então tem um tem um outro lado de você capacitar mesmo né assim porque o cara a gente vê assim um aluno que tem uma licenciatura onde ele não vê nada dessas demonstrações que ele acha que ficar recitando definição é demonstração e não é exato eu tenho muitas experiências infelizes assim a minha professora na graduação aceitava isso eu falei assim mas isso não é demonstração e aí você vê e aí a pessoa tá ali achando ela ouviu a promessa de que ela depois podia virar mestre em matemática e ela não consegue passar de um curso de análise de né de um curso de análise de uma pós-graduação qualquer uma dela né qualquer uma delas ou então quantas eu já vi experiência também assim de aluno que chega e vai fazer um curso no IMPA e leva aquele tapa na cara porque chega lá e ora lá e fala assim peraí eu nunca estive preparado pra isso daqui né então assim é eu acho que tem tá tudo isso muito misturado né eu 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 sou muito fã de dar aula pra pra licenciatura eu gosto muito eu não fiz licenciatura eu fiz bacharelado na verdade eu fiz engenharia química dois anos depois mudei pro bacharelado e aí fiz mestrado em matemática e doutorado em computação mas como vocês veem eu não sei nem o que eu quero da vida assim mas mas uma coisa que eu acho uma coisa que eu acho muito interessante né desde que eu fui professora da UFMG por 20 anos e agora eu sou professora da UFRM são dois são duas realidades completamente diferentes né então eu tive um aluno o João Neto ele tá aí ou pelo menos tava no começo não sei se ele ainda tá na audiência o João Neto foi dos alunos mais brilhantes que eu já tive na minha vida e ele ele entrou pra licenciatura e ele fez mestrado em matemática comigo ele foi foi meu aluno lá no IPPG e um dia eu perguntei pra ele de curiosidade gente você é tão sabe você é tão brilhante né por que você tá fazendo licenciatura né aí ele falou não professora porque aqui no Rio Grande do Norte né quando eu terminar minha licenciatura eu posso imediatamente ser empregado em algum lugar e de fato ele é professor do Instituto Federal hoje que só aceita licenciando no concurso não aceita baço a real é uma coisa tão louca então assim é uma é uma realidade é diferente né mas obviamente ele fez análise ele fez topologia ele fez outros cursos e ele fez mestrado em matemática ele deu conta obviamente ele é um gênio mas enfim tem isso também tem esse lado também o nosso curso de licenciatura no UFRN é cheio de gente que tá fazendo licenciatura porque quer garantir um emprego depois mas na verdade na verdade eles estão interessados em aprender matemática né claro exato e na hora do e na hora do ensinar matemática é ensinar um pouco ensinar raciocinar como você falou é ensinar raciocinar é trabalhar com definição inferir coisas depois da definição ou seja não é ensinar regra eu falo para os meus alunos vocês não vão para vocês não vão ficar ensinando regras para os seus alunos vocês vão ser sabe ensinar regra é ensinar cachorro a passar dentro de uma auréola passar dentro de um anel de fogo eu falo assim mas peraí gente ser professor não é ensinar não é ficar treinando treinando gente acho que é outra coisa e falei assim ainda mais matemática então tem uma coisa de raciocínio e aí eu acho engraçado essa coisa do raciocínio aparece nas questões de concurso público que você falou exatamente é aí que aparece então assim aí as questões de raciocínio parecem coisa do outro mundo quando na verdade eu tive a sorte de ter um ensino médio onde o professor trabalhava raciocínio lógico em todas as áreas sabe desde a geometria desde a trigonometria a professora falava gente por que o cosseno é isso ou aquilo e por justifica não usa receita e eu tive a sorte de ter isso inclusive na escola pública muita sorte eu fiz eu fiz escola pública e depois mudei para para a privada no segundo terceiro ano no segundo terceiro ano mas assim eu tive a sorte eu lembro da minha professora de oitava série por exemplo ela 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 batia na tecla gente o número está mudando de sinal não número a operação é que está mudando ninguém está mudando de sinal eu falei o número não está mudando de sinal o que está acontecendo é mudança de operação e isso ficou gravado na minha cabeça até hoje eu ensino assim eu falo os alunos não é número não muda de sinal número tem um sinal só aí eu falei o um e o menos um são pessoas distintas elas têm parentes tescos mas elas são pessoas distintas de dia de um jeito de noite de outro não é isso gente o que está acontecendo é mudança de operação então assim e aí os alunos caem e aí a gente vê que tem os alunos bons os alunos interessados em matemática como você falou que isso cai a ficha elas falam nossa a ladainha que eu ouvi está muito equivocada falei pois é então vocês têm que ser os professores que não que não passam para frente essa ladainha equivocada está certo um é de dia ou de um jeito de noite ou de outro você que isso está certo da esquerda de um jeito da direita ou de outro você que como é isso está bom obrigado muito obrigado muito obrigada mesmo obrigada darlan e samuel pelo convite e pode continuar mandando que eu continuo vindo muito obrigado foi muito boa excelente muito obrigado agora vamos dar continuidade eu acho que mais ninguém tem algum comentário para fazer para elane algum comentário pergunta senão a gente dá continuidade para a apresentação de samuel o samuel escreveu aqui quando eu acho que marcelo estava falando que o módulo é um número sem sinal então vamos lá samuel samuel é o professor nosso da casa então eu estou aparecendo aí sim está aparecendo sim deixa eu ir aqui para opa tela cheia eu estou com o celular aqui acompanhando acho que está aparecendo aí né isso está aparecendo sim ok bom estava acompanhando essa discussão final aí de vocês estava adorando não quis entrar porque eu sabia que ia entrar depois podia dar um contato depois né essa essa realidade de natal aí do grande do norte é a mesma em salvador bahia realmente tem essa coisa da licenciatura que as pessoas têm que fazer para procurar um emprego uma ex-aluna nossa mudou para são paulo passou no processo seletivo agora num cursinho importante em são paulo na hora de ser contratada pimba não tinha licenciatura tem mestrado em matemática mas não tem licenciatura aí deixou de ser contratada né então realmente tem essa coisa da licenciatura quase como uma imposição para certos processos seletivos aí muita gente vai por esse caminho também tem gente que vai porque acha que de alguma forma é mais fácil a licenciatura tem aluno que pensa isso também enfim né então essa tensão entre licenciatura e bacharelado é um problema sério e assim é bom que o Marcelo participe porque o Marcelo recentemente teve a experiência de dar o curso de verão de seleção né ele deu o curso de áudio linear de seleção aí ele viu como é que é o pessoal que vem do interior como é que está o pessoal da casa que vai fazer o verão depois então ele com certeza tinha muita coisa para falar aí sobre qual que é o perfil no estado da Bahia que acho que em Natal talvez seja semelhante qual que é o perfil do pessoal que está saindo da graduação para fazer o mestrado né e aí todos os problemas que eventualmente devem ter por aí enfim adorei o papo de vocês e agradecendo de novo a Elaine por ter participado vamos ver se a gente consegue aumentar mais aí o circuito Natal Salvador né tentar fazer os alunos se conhecerem também né fazer aí eventos com alunos aqui e ali e tal a gente só tem a ganhar com essa união entre os dois estados aí bom vamos aqui para a palestra essa aqui é uma palestra que eu estou aproveitando nos últimos dois anos porque é uma palestra de interesse bem geral né nesse formato que eu digitei os slides foi apresentado no meu primeiro evento 100% de filosofia foi um evento que eu tive em Campinas no final de 18 final de 19 final de 2019 em Campinas do Jorge Ventura que me convidou que foi um evento de paradoxos né e assim esse aqui é uma continuação do que seria uma discussão do Banak Tarsk né muita gente discute o Banak Tarsk usa o paradoxo de Banak Tarsk como uma evidência contra o axioma da escolha a pessoa que por algum motivo a pessoa quer falar mal do axioma da escolha e aí vai lá no Banak Tarsk para criticar né e aqui meio que essa palestra para falar olha a opção é até pior né a gente vai ver aqui que há uma opção completamente contrária ao Banak Tarsk porque o Banak Tarsk se baseia na existência essencialmente né se baseia na existência de não mensuráveis você pegar o axioma da escolha para construir não mensuráveis né e aí com essa palestra aqui eu recupero alguns resultados de Serpinski resultados clássicos aí do século 20 dos anos 20 e 40 aí 1918 e 1947 são os papers né e bom se você quer que todo subconjunto da reta seja mensurável então toma e a situação na minha opinião e depois teve outros mais ou menos no mesmo tempo que eu fiz essa palestra teve um outro paper que saiu já estava a palestra pronta quando esse paper saiu inclusive é do autor do livro sobre Banak Tarsk que é o Stan Wagon né ele tem um artigo também e aí ele concorda comigo que realmente a alternativa me parece bem pior tá então vamos lá a Elaine colocou as piadas no meio eu já começo com as piadas logo né xkcd também tá certo então aqui é um carinha que ah eu cortei 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 quando eu vi eu estava com duas abóboras né esse aqui é o pumpkin pumpkin né duas abóboras aí uma voz vem lá do lado né eu falei pra você não aceitar o axioma da escolha né foi aceitar o axioma da escolha de uma abóbora foi pra duas aí por que isso né então teorema de Banak-Tarsk aqui pelo menos essa piada estão chamando de teorema não é paradoxo né então uma bola pode ser decomposta num número finito de conjuntos e rearranjadas de maneira que se formam duas bolas idênticas à original né logo uma bola igual a duas bolas aí você corta a bola com bola um igual a dois né onde está o seu deus agora né então essa coisa do Banak-Tarsk mas né e se eu te dissesse que Banak-Tarsk não é um paradoxo né exatamente Banak-Tarsk não é um paradoxo né então bom tô falando aí que foi apresentada nesse evento do Jorge Ventura em Campinas né essa apresentação nesse formato em 2018 eu já tinha apresentado na USP no quadro acho que eu cheguei a apresentar na USP também mas não tinha slides ainda né nesse formato foi pra esse evento em 2019 bom foi meu primeiro evento puramente filosófico né então eu já avisei a audiência lá aviso vocês também que não tem como pensar que eu vou chegar no final e fazer uma elaborada defesa defesa filosófica da minha posição não é como os matemáticos normalmente trabalham a gente se satisfaz apresentar uma prova né ou uma demonstração como eu tava falando a Elaine né apresentar uma demonstração pra nós tá bom a gente não quer discutir mais né e não eu tenho um ponto na verdade eu tenho dois pontos que eu vou chegar no final vou tentar justificar né na verdade esses pontos são meio pra justificar a piada do título né em sobre partições impressionantes e contra intuitivas ou axioma da escolha não tem culpa de nada né então por que que eu quis dizer que o axioma da escolha não tem culpa de nada mais ou menos eu me proponho a justificar isso no final né então vamos lá de um ponto de vista escritamente matemático que acho que é o mais que tá acontecendo aqui essa palestra é uma dessas de popularização da ciência divulgação matemática né porque os resultados não são meus não tô fazendo uma apresentação de resultados meus de pesquisa né por exemplo a dicotomia que é mencionada no resumo né que é ou ou existe um não mensurável ou existe uma partição da reta com mais pedaços que elementos né que eu tava comentando ontem quando eu comentei a palestra do Peter né esses são resultados de Scherpinski um é de 18 outro é de 47 quando eu apareci acho que eu vou conseguir dizer direitinho qual é qual aí no caso e como eu fiz mas como eu fiz no evento de Paraná eu vou entregar aqui essa palestra como matemático contando uma história um conto um número de piadas também né enfim sobre um problema matemático e assim acho que filósofos podem aproveitar também cientistas da computação né porque eu acho que esse problema pode atrair pode atrair atenção de pessoas fora da matemática também eu tô até pensando em apresentar essa palestra aí no próximo congresso da UFBA né tô convidando umas pessoas tô esperando respostas hein Darlan você não respondeu ainda né e bom em breve mas assim tem esse evento aí depois você responde claro e assim mesmo pros matemáticos é interessante porque tá falando até com um grande matemático que visitou a UFBA que é o Vladimir Pestov o Vladimir Pestov não conhecia esse resultado né de Serpins que esse resultado de Serpins que o Vladimir não sabia então acho que boa parte dos matemáticos não conhece o que eu vou apresentar aqui também tá bom e outro detalhe esse bem brasileiro né o princípio da partição que é o que aparece aí na palestra juntando um princípio crucial aí entre todos os contextos esse princípio da partição aí esse princípio da partição ele recentemente chamou bastante atenção da comunidade brasileira de lógico na lista de lógica até no Twitter também porque é um grupo de matemáticos brasileiros lá do Paraná liderado pelo Adonai Santana postaram no archive um paper dizendo que eles tinham mostrado né que o o princípio da partição não implica o axioma da escolha tá o princípio da partição é uma consequência simples do axioma da escolha mas há pelo menos 100 anos não se sabia se ele seria equivalente ou não e aí apareceu esse paper no archive desse grupo de lógico brasileiros dizendo que tinha resolvido né tem alguns problemas que foram identificados pela comunidade uma das grandes pessoas da área aí que mais pra frente eu cito também que é um jovem matemático de Israel o Asaf Karagila ele entrou no Twitter pra poder comentar esse paper vejam só né então vem em seguida a discussão online provocada por esse paper e mais pra frente eu posso comentar talvez durante as questões o que que tá acontecendo com esse paper brasileiro sobre o princípio da partição tá bom ter a piada lá que o Bonapitarski não é um paradoxo mas pra uma certa com certo diferente sentido que os matemáticos dão pra palavra paradoxo ele é um paradoxo né em vez de usar a palavra paradoxo só pra contradições ou antinomias certos assertões matemáticas corretas também são chamadas de paradoxo simplesmente porque elas contradizem a nossa intuição né aí vem aí né uma dessas coisas assim que eu falo que é prova da grande autoestima dos matemáticos né se acontece algo que vai contra a minha intuição mesmo sendo um teorema eu chamo de paradoxo porque eu não gostei né que sensacional né e aí um dos primeiros paradoxos sobre o infinito foi o Galileu lá em 1138 que apresentou quando ele verificou que o conjunto dos números naturais é equipotente a um subconjunto próprio no caso o conjunto dos números pares né a abjeção é essa e ele mandando para 2N que é o velho truque do hotel de Hilbert tá certo e assim né comentário histórico né em 1638 possivelmente as pessoas ainda tinham né essa noção comum do Euclides né Euclides os gregos na época eles tinham uma certa diferença leve entre postulado e axioma né as afirmações geométricas seriam mais postulados e os axiomas seriam afirmações gerais sobre ciência né então isso aqui seria mais uma noção comum de ciência né que o todo tem que ser maior do que qualquer parte né se você tá em 1638 e você tem essa noção de Euclides e que o todo é maior do que qualquer parte como uma verdade que você vai assumir e aceitar e tal eventualmente é um paradoxo mesmo a coisa dos pares seriam equipotências naturais então em 1668 dá pra entender né se ele tivesse avançado um pouco mais talvez ele tivesse avançado em 200 anos a criação da três dos conjuntos né lá pra 1850 1860 Dedeck em Bozano começaram a analisar essa questão da equipotência como subconjunto próprio como uma possível definição de infinito e aí Cantor em 1880 veio com as demonstrações todos os teoremas as objeções e etc né bom tô aí falando de Dedeck né você poderia caracterizar o infinito por essa coisa de objeção com parte própria né e bom essa ideia de você decompor ele em dois conjuntos equipotentes a ele né os exemplos os textbook exemplos são os pares e os ímpares né esse pode ser encarado como um dos mais simples casos do que em teoria da medida são as decomposições paradoxais né pra definir decomposição paradoxal aqui entra um pouco de linguagem matemática né a gente tem que definir a ação de grupo né então você pega um grupo G e um conjunto X o que que é uma ação do grupo G no conjunto X né é pra cada elemento G em G você associar um mapa né a gente o mapa a gente chama de G também não tem tanto problema você pegar o elemento e o mapa como sendo a mesma coisa né e pela maneira com que é definida esse mapa tem que ser uma objeção né então o mapa relativo ao elemento neutro do grupo é a função identidade em X né e aí é o elemento neutro do grupo e ele a a operação no grupo corresponde com a composição de funções né então GH calculado em X é G de H de X né então não tem problema denotar o elemento do grupo e a objeção com a mesma letra e se você quiser um pouquinho aí de linguagem uma linguagem mais chique né ação de grupo é o homomorfismo do grupo no grupo das permutações você pode encarar assim também né então pega um grupo agindo em X pega um subconjunto desse X esse subconjunto vai ser chamado G paradoxal digamos assim se existe uma decomposição paradoxa em português é mais complicada né uma decomposição paradoxal de G significando que existem subconjuntos disjuntos desse E então A1 até AN B1 até BM e elementos do grupo que vão agir nesses conjuntos tais que bom aí tem digamos você decompôs o conjunto em N mais N pedaços né de 1 até N são os Azinhos aí de 1 até N são os Bzinhos né bom você consegue recuperar o seu conjunto E agindo sobre os As e da mesma forma você consegue recuperar o grupo E agindo sobre os Bs né então aí que tá a ideia que você sai de um conjunto E quando você brinca um pouquinho aí você tem duas cópias de E uma obtida com os As e outra obtida com os Bs né então tá aí G paradoxical tem dois subconjuntos disjuntos que podem ser particionados e rearranjados usando as ações né e aí aí embaixo tá menorzinho pra caber na página mas tão importante quanto né isso é um a gente pode achar que isso aqui é uma generalização da ideia do hotel de Hilbert né se você pensar no grupo das digestões de R em R né aí você pega o subgrupo gerado aí por essa F pra essa G F de X é que divide por 2 e a G de X é que subtrai 1 e depois divide por 2 então o subconjunto N de R ele fica sendo G paradoxical paradoxico aí pra esse grupo porque a gente pode pegar os pares né pra e aí usa F pra recuperar todo o N ou então a gente pega os ímpares e usa G pra recuperar todo o N né bom e esse G aí é um grupo livre de ordem 2 que foi gerado por essas duas funções aí né você generaliza isso naturalmente numa linguagem de grupos então você tem que um grupo livre F de dimensão 2 de imagem 2 aí ele é paradoxico pra esse F e também esse G tem um um subgrupo F de de dimensão 2 aí como subgrupo então G paradoxical né então nos nos nas nas acerções acima o grupo age em si mesmo por multiplicação à esquerda então dá pra pensar em subconjuntos paradoxais de um grupo ou o grupo mesmo sendo paradoxical e tal e quando essas ações são tais que só o elemento neutro fixa pontos né ou seja se você pega um outro mapa que não seja associado ao elemento neutro então esse outro mapa não tem ponto fixo então o grupo ser paradoxico pode ser levado pro conjunto também vai ter decomposição paradoxal tá bom aqui o axioma da escolha mostra a sua cara essa cara pra alguns é bonita pra outros essa cara é feia né enfim né porque a partição de x que é obtida ela é obtida pegando exatamente um elemento de cada órbita né pra cada x em x a órbita é você ficar né observando o que acontece quando você vai aplicando os elementos aí do seu grupo em cada ponto né e aí o que é o paradoxo de Banach-Tarsk ele simplesmente usa que o grupo dos movimentos rígidos do espaço bidimensional que é o SO3 ele tem um subgrupo livre de de rank 2 de dimensão 2 aí então os resultados que eu falei aí se aplicam né formalmente a SO3 é a família de todas as transformações ortogonais que preservam orientação né a Helene tem mestrado em geometria com certeza ela manja muito do SO3 né então esse grupo aí inclui as translações inclui as rotações inclui as combinações disso né as composições disso mas não tem as reflexões em torno de retas né e aí uma coisa que às vezes as pessoas perguntam muito né o que acontece em R e R2 né bom os movimentos livres os movimentos rígidos em R e R2 eles são grupos solúveis a questão técnica aí portanto são amenable né o Pestov eu acho que a melhor tradução seria mediáveis né são grupos mediáveis e aí os grupos mediáveis a definição deles são exatamente aqueles que não tem decomposição paradóxica tá então não existe paradoxos de Banach-Tarsk na reta ou no plano tá então o paradoxo de Banach-Tarsk que é um teorema não é um paradoxo né só é paradoxo por ser surpreendente contra a nossa intuição ele fala que a bola unitária no R3 é paradoxal com relação a esse grupo dos movimentos rígidos tá então qualquer bola fechada do espaço tridimensional pode ser decomposto no infinito de subconjuntos né o número mínimo é 5 se não me engano os quais após serem rearranjados né usando apenas movimentos rígidos formam duas cópias idênticas da bola né e variações desse mesmo teorema você pode falar até de maneira mais surpreendente né você pode falar pra qualquer conjunto de interior não vazio do espaço tridimensional né então alguém poderia cortar uma laranja em infinitos pedaços tá aí você rearranja esses pedacinhos da laranja e constrói o sol você consegue uma esfera do tamanho do sol tá então no R3 se você pensar que uma laranja é uma bolinha de raio 1 e que o sol é uma bolinha de raio 10 a 150 né isso daí é verdade de vez em quando a gente vê essas perguntas ou ou no Twitter ou no Cora né durante a pandemia entrei no Cora respondo lá umas 3 perguntas por semana e tal né por que que é tão por que que é tão chamativo o Banak Tarski né se a gente sabe que os dois conjuntos com certeza tem objeção porque os dois conjuntos tem cardinalidade contínua então em termos de objeção não tem problema nenhum né a grande coisa aí é o finito e o movimento rígido né você pensar em pedacinhos finitos que aí você tem o movimento rígido e aí você consegue fazer essa decomposição é realmente muito chamativo chama muita atenção não tem direito né bom e aí que entra acho que eu já vou entrar aí né é a coisa do não mensurável né esses pedacinhos da laranja aí ou pedacinhos da bola menor eles tem que ser não mensuráveis né você não pode ter uma noção semelhante ao volume associada a eles porque essas noções são preservadas por movimentos rígidos né aí sim se ia chegar em coisa do tipo 1 igual a 2 né porque a soma dos volumes da bola daqui a pouco você faz movimentos que preservam o volume e aí a soma dá 2 né aí sim teria 1 igual a 2 né então o barulho dos irmãos que podia até ser entendido como uma prova alternativa aí chique do bem conhecido caso aí que o axioma da escolha produz facilmente subconjuntos não mensuráveis no espaço eclidiano né essa tarefa é normalmente feita usando os conjuntos de vitale né a construção de vitale aí talvez devia até colocar aspas na construção porque é uma construção não construtiva porque usa o axioma da escolha né então com esses aspectos claramente contra intuitivos né o paradoxo de Banach-Tarsk é muitas vezes apresentado como um argumento contra a aceitação do axioma da escolha né seria um monstro que surge do axioma da escolha né então essa galera que gosta de falar mal do axioma da escolha coloca a culpa no axioma da escolha vamos bater no axioma da escolha pela existência de não mensuráveis né se você pensar no mundo real né seria uma coisa estranha mesmo um não mensurável né você pega um pedaço da bola e coloca na balança e não é que a balança responde zero a balança não responde não é zero não é um não é nada você não tem como associar um valor àquele pedacinho da laranja que você colocou na balança então realmente é meio é meio estranho né então estamos chegando aqui na parte em que essa apresentação aqui né é para mostrar que se você quer trabalhar com LM né LM seria essa acertação aí que todos os subconjuntos da reta são Lebeck imensuráveis são enxergam isso como um axioma né LM é dizer que todo subconjunto da reta é Lebeck imensurável então também tem certas partições impressionantes para lidar né e o meu ponto vai ser que essas partições são até mais raro mais difíceis de ser aceitadas pela nossa intuição do que aquelas dadas pelo axioma da escolha ou pelo Banatarsk ou pela construção mais simples que é a construção de Vitale tá e mesmo essas construções são baseadas em decomposições tá vou dar uma passagem rápida aqui né primeiro falar aqui da construção de Vitale para quem nunca viu né como é que é feita a construção de Vitale eu vou usar só quatro propriedades da medida de Lebeck não vou fazer a construção da medida aqui né o tema da extensão de Carpeodori não vou falar nada disso mas quais são as propriedades da medida de Lebeck que dali a gente consegue deduzir né a não mensurabilidade do conjunto de Vitale né então a medida de Lebeck é probabilística no intervalo zero um ou seja devolve o número um seria o cem por cento né eu posso pensar como medida como a probabilidade de um ponto estar nesse conjunto né estende o comprimento dos intervalos né a medida de um intervalo AB é B menos A né a medida é sigma aditiva né dada uma família numerável de juntos mensuráveis a medida da união é a soma da série tá certo isso que é sigma aditividade e é invariante por translações e por qualquer outro movimento rígido essencialmente porque isso acontece com os intervalos né se você translada um intervalo ele continua tendo o mesmo o mesmo complemento você faz uma reflexão também em torno do ponto médio ali por exemplo também você tem o mesmo comprimento e as medidas dos conjuntos são definidas em termos de medidas de intervalos tá são supremos íntimos que você trabalha lá com medidas de intervalo né então como é que a gente faz como é que é feita a construção do Vitale primeiro a gente cria uma relação de equivalência onde a gente identifica quaisquer dois números cuja diferença seja um racional tá x vai estar relacionado com y se a diferença é um racional é fácil checar que é uma relação de equivalência os alunos aí podem brincar um pouquinho aí depois pra ver que é uma relação de equivalência e bom também né como as diferenças possíveis são entre menos um e um né tipo zero menos um dá menos um um menos zero dá um e qualquer coisa que vai ter aí vai estar nesse nesse meio eu posso enxergar todas as diferenças possíveis entre caras x y aí e colocar nesse conjunto b tá que seriam todos os racionais do intervalo que vai de menos um até um tá então b é numerável porque é subconjunto dos racionais então a gente fixa uma enumeração e agora a gente usa o axioma da escolha né o axioma da escolha é pra você pegar exatamente um elemento de cada classe de equivalência tá pra isso você precisa do axioma da escolha né e é uma hora meio chata porque você não tá vendo nada né você usou o axioma da escolha mas quem é esse conjunto quer alguma maneira de fazer um algoritmo alguma coisa não tem é não construtivo tá é altamente não construtivo aqui então esse conjunto que a gente pode chamar de transversal ou sistema completo de representantes né que é um cara de cada classe de equivalência aí dessa relação quais que vão ser as propriedades né bom qualquer elemento vai ser equivalente a um único cara de A que é o cara que representa a classe como em qualquer relação de equivalência e aí quais que é dois elementos de A não vão ser equivalentes porque eles estão em classes diferentes eles representam classes diferentes né dado o número real x você pode pegar a x translação de A que seria o ax ou A mais x que seria pegar cada elemento de A vai somar o x tá certo né eu posso achar que eu tô fazendo aqui a ação do grupo aditivo de R em cima do do conjunto A tá certo e exatamente pela invariança por translações cada um desses da x vai ser mensurável tem somente seu conjunto A for mensurável né uma translação vai ser mensurável se só ser o conjunto de saída é mensurável e aí a medida vai ser a mesma porque a medida é preservada por translações e aí o que a gente faz a gente olha pro A mais B agora né que é você pegar pra todos os racionais possíveis dessas diferenças aí a translações do conjunto A né então o que acontece né pra racionais distintos as translações são disjuntas tá então esse A mais B é uma reunião enumerável de conjuntos disjuntos e assim pensando que você tá somando um número entre 0 e 1 né então todo mundo do 0 e 1 vai tá numa classe e na hora que você soma esse racional o máximo que vai acontecer é estar entre menos 1 e 2 tá então você conseguiu em sanduichar esse A mais B aí entre o intervalo 0 e 1 e o intervalo menos 1 até 2 tá tem um comentário aí esse A mais B é inumeravelmente paradoxo né né a gente pode decompor em duas famílias de juntas e de enumeráveis usando os pares e os ímpares e em cada caso esses conjuntos podem ser transladados individualmente pra cobrir todo o A mais B tá então tem aí já decomposições meio que paradoxas né e aí pra concluir que A é não enumerável a gente tem só que analisar dois casos né se a medida de A for 0 então todos A R tem medida 0 né então esse A mais B seria uma reunião inumerável de conjuntos de medida 0 ia ter medida 0 portanto essa é a soma da série só que aí você em sanduichou esse cara de medida 0 entre um cara de medida 1 e um cara de medida 3 aí isso dá uma contradição no outro caso em que a medida é positiva quando você fizer a soma da série vai pra infinito tá certo e aí eu teria em sanduichado infinito entre 1 e 3 tá também uma contradição então esse A não pode ser mensurável né passar rapidamente aqui pela construção de Serpinski também né os resultados mais pra frente vão ser de Serpinski então a gente já ia acostumando com o estilo Serpinski então nos anos 30 o Serpinski mostrou que um ultrafiltro livre sobre os naturais também produz um não mensurável tá de uma certa forma a gente pode falar que o próprio ultrafiltro é não mensurável o que isso quer dizer né a gente pega um ultrafiltro livre sobre os naturais né que é um objeto combinatório aí que eu já falei em várias palestras né não vai dar pra falar muito aqui o que é e tal algumas propriedades eu vou lembrar só então o que que seria o XA aí que eu falei né quem que é esse número XA pra cada elemento do ultrafiltro XA é o número real entre 0 e 1 cuja expansão binária coincide com a função característica do A né tem uma formulinha que eu posso colocar aí ó é a soma da série onde é a função característica calculada em N sobre 2 elevado a N mais 1 e a soma disso tá então por exemplo o que que seriam os números pares seria 0,101010101010101 porque o 1 estaria sempre marcando a posição dos números pares né e aí os ímpares seriam o contrário disso e tal né trocar 0 por 1 aí né e aí as propriedades chave dos ultrafiltros pra ver que o 1 é não mensurável é isso né que o ultrafiltro essencialmente é um conjunto maximal que tem a propriedade da intersecção finita e aí vai ter essa propriedade né pra qualquer subconjunto de N ou ele está no ultrafiltro ou o complementar dele está no ultrafiltro essa é uma propriedade que caracteriza filtros que tem essa propriedade são os ultrafiltros e também ultrafiltros livres eles são invariantes por modificações finitas né se você tem a diferença simétrica finita entre dois conjuntos ou os dois vão para o ultrafiltro ou os dois estão fora do ultrafiltro não tem como um estar e o outro não tá essa segunda propriedade numa linguagem de probabilidade é falar que U é um conjunto de cauda tá seria uma analogia com que o pessoal fala de evento de cauda né então o que é um evento de cauda é um evento que pode ser descrito em termos de uma sequência infinita de variáveis independentes só que a ocorrência deles não depende de nenhum subconjunto finito ou seja se você vai até uma parte finita das suas variáveis você não consegue prever qual que é o comportamento global né e aí um conjunto de cauda da mesma forma é um conjunto para o qual a pertinência esse conjunto não pode ser decidido olhando apenas finitos números na base binária ou qualquer outra base né enfim aí embaixo eu comento né isso assim não conhece desde criança um negócio que é assim né que é racionais e irracionais você pega o número real e vai até a centésima casa decimal só aí você não sabe se ele é decimal se ele é irracional ou se ele é racional você tem que saber tudo para poder decidir se ele é uma dízima periódica ou não ou etc né então racionais e irracionais tem essa propriedade de que uma quantidade infinita de informações não vai te dizer o que acontece bom racionais tem medida a zero e irracionais tem medida a um nesse caso ninguém discute porque um é numerável e o outro não né mas em geral a gente tem e aí que tal que vai resolver a coisa a lei 0.1 de Kogul-Morov né que é vem da probabilidade né se você tem um conjunto de cauda que tem essa propriedade né então se ele for mensurável se ele for mensurável ele tem que ter medida ou 0 ou 1 né e a prova eu vou falar até parece que é simples né você prova que um evento de cauda é independente de si mesmo né por ser independente de si mesmo a probabilidade de A que seria a medida de A se fosse um subconjunto né tem que satisfazer a equação x² igual a x e aí se satisfaz a equação x² igual a x não é 0 é 1 tá então pela lei 0.1 de Kogul-Morov se o ultrafiltro for mensurável ele tem que ter medida 0 ou medida 1 e é aí que resolve por quê porque para qualquer subconjunto de N né se você pega o se você pega o conjunto e aí pega o complementar do conjunto está só trocando 0 por 1 então a representação de um conjunto e a representação do complementar a soma é 1 porque vai dar 0 e 1 em cima e embaixo sempre no final vai dar 0,1 que é 1 da mesma forma que 0,999 é 1 tá certo então o que acontece como a soma é sempre 1 quer dizer que o movimento rígido que pega x e manda para o 1 menos x que é a reflexão em torno do ponto igual a meio sempre mapeia um subconjunto de N e no seu complemento tá certo por ser um movimento rígido preserva a medida ou seja dado um ultrafiltro livre essa união de junta dá o conjunto todo só que por ser um conjunto de cauda e com a invariança da medida o que acontece onde teria 0 mais 0 que seria no caso dos dois serem nulos 0 mais 0 dando 1 ou 1 mais 1 dando 1 e ambos surpreendentemente aí incrivelmente contraditórios aí qual que é a minha observação final aí claro que a existência de ultrafiltro livre também é algo não construtivo mas essa construção sempre parece mais intuitiva para mim porque você enxerga lá depois que você aceita toma o seu ultrafiltro que eu sempre falo para a Ilane depois que você aceita lá o seu ultrafiltro preferido livre a disposição dele e essas propriedades você consegue enxergar melhor essa coisa da não da não mensurabilidade em vez de colocar infinito entre 1 e 3 essa coisa assim chega nisso ou 0 mais 0 dá 1 contradição ou 1 mais 1 dá 1 contradição e bom como a gente está discutindo nessa apresentação esses paradoxos como enunciados que contradizem a intuição então eu estou dando uma atenção importante com a intuição nessa parte da palestra porque eu acho que tem a ver com essa prática matemática de chamar coisas contra a intuição de paradoxais né então se eu acho essa menos se eu acho essa mais intuitiva que a outra ela seria menos paradoxal enfim esse argumento de Serpinski também mostra que você não precisa da força toda da axioma da escolha para produzir um não mensurável né a existência de ultrafiltros livres é uma consequência do axioma da escolha mas não é equivalente e vamos explorar essa ideia também é uma coisa de o que a gente precisa quanto do axioma da escolha a gente precisa para ter um não mensurável isso é uma pergunta interessante também vamos em passão lembrar que bom o axioma da escolha todos são mensuráveis é incompatível tem aí os conjuntos de Vitale né e também ultrafiltros livres são incompatíveis com o ultrafiltro livre você cria um não mensurável só que bom a gente nem vai entrar muito talvez nisso mas o axioma de determinação que fala de jogos que você vai lá disputar tendo subconjuntos de 0-1 como algo o axioma de determinação implica que todos os subconjuntos são lebeg mensuráveis em particular vocês vão lembrar disso só de noite na hora de dormir vão regalar o olho tudo que acontecer de estranho nessa palestra daqui em diante em modelos do axioma da determinação acontecem tá uma boa noite pra você agora né ter todos os conjuntos mensuráveis é consistente são resultado não publicado de solo vezes 60 acho que ele não publicou porque depois ele fez até um que a gente pode achar melhor mas que solicitava inacessíveis na prova né Sheila em 84 mostrou que realmente precisa de inacessíveis tem o famoso modelo que ele criou em 1970 o Solovey que é um modelo de ZF do princípio das escolhas dependentes que é um pedaço importante do axioma da escolha e com todos os subconjuntos da reta lebeg mensurável então nesse modelo também vai ter as coisas estranhas que vão aparecer até o final da palestra e aí pra começar a ver coisas mais fracas que implicam né você ter não mensuráveis né o axioma da escolha diz que todo conjunto tem a boa ordem então seria uma afirmação global que qualquer conjunto do universo tem uma boa ordem pode ser bem ordenada se só a reta pudesse ser bem ordenada tudo bem que é um conjunto muito importante né é o mais importante conjunto que existe possivelmente mas se eu simplesmente afirmo que a reta pode ser bem ordenada daí eu já tenho não mensurável tá eu vou ter já a negação aí de que todos são mensuráveis por quê porque se a reta é bem ordenada naquela hora que eu fixo o conjunto de Vitale em vez de ser uma escolha arbitrária em cada classe de equivalência se eu tenho boa ordem eu pego o menor elemento nessa boa ordem dentro de cada classe de equivalência né é a coisa de que a boa ordem implica a opção da escolha muito facilmente tá deixa de você tem um cara canônico pra escolher depois que tem a boa ordem que é pegar o menor elemento nessa ordem né e bom fiz os comentários aí embaixo né uma ascensão local é muito mais fraca do que dizer que todo conjunto tem uma boa ordem né vamos começar a falar dessas coisas de Serpinski que não são muito comentadas por aí então vou Serpinski né Serpinski essencialmente provou que você não precisa de uma boa ordem na reta para ter um não mensurável ele conseguiu isso com uma ordem total uma ordem linear na classe dos digamos na classe da relação de Vitale né então pega a reta eu posso definir a mesma relação na reta enfim e pega as classes de Vitale são as classes de equivalência por essa relação de equivalência então essa vai ser a família M das classes de equivalência cada X vai ter uma classe de equivalência X barra de modo que X barra essencialmente é X somado com todos os racionais porque aí são todos os caras que tem distância para X racional tá certo tô chamando atenção disso pra deixar bem claro que cada classe de equivalência é inumerável tá cada classe de equivalência é inumerável então falei que tem Serpinski 18 e Serpinski 47 na brincadeira né o que é a Serpinski 18 Serpinski 18 é se você tiver uma ordem total que eu chamo de triangulinho nas classes de Vitale então vai ter um subconjunto da reta não mensurável tá então você consegue a partir de uma ordem total não precisa ser uma boa ordem a partir de uma ordem total nas classes de Vitale você consegue um não mensurável como é que é isso vai dar pra eu vou falar uma hora como atrasou um pouquinho acho que faz no máximo 5 e 10 5 e 15 eu termino gente vamos lá quem vai ser o candidato a não mensurável né vai ser um subconjunto dos irracionais né porque todos os racionais é uma coisa só né todos os racionais é a classe do zero não tem muita graça né então a gente pega aqui um subconjunto dos irracionais então são os x irracionais para os quais a classe do oposto precede pela ordem triangulinho a classe do x tá então esse seria o conjunto a esse é o cara que eu tô falando que é candidato a ser não mensurável né então de fato veja que x e menos x eles não são equivalentes porque a diferença é 2x que é irracional né tá certo então realmente eu tô particionando os irracionais em dois conjuntos porque dado um x né o x e o menos x estão em classes opostas aqui eu tô colocando os caras em que o menos x é que precede o x né dentro dessa ordem triangulinho aí né se x não tá em a então menos x tá em a são coisas que brincando aí um pouquinho se verificam né então essa partição tem propriedades interessantes né então a afirmação aí é a seguinte se esse conjunto a for mensurável né então pra qualquer intervalo aberto ilimitado a intersecção de a com esse intervalo e a intersecção do complementar de a com esse intervalo ambos vão ter né a mesma medida que é a metade da medida do intervalo metade do comprimento do intervalo né e o argumento é meio parecido com o que a gente fez pra ultrafiltros até justifica que eu tenho feito a coisa lá do ultrafiltros pra já criar um pouquinho de procedimento circunstante na cabeça de vocês né como qualquer intervalo pode ser decomposto numa reunião inumerável de intervalos de juntos com extremidades racionais né só fazer sequências convergentes aqui de racionais indo pros extremos do intervalo e se vale isso pra cada uma desses subintervalinhos vai valer por todo por sigmanitividade né então basta verificar a afirmação pra intervalos a b onde a e b são racionais né e aí eu vou chamar de r aí o ponto médio a mais b sobre 2 que também é irracional então você pode pensar a e b racionais ponto médio r tá esse vai ser o intervalo dado um irracional de j que na sua cabeça você coloca aí do lado direito né se fosse pra esquerda mesma coisa né então esse z seria r mais w pra algum irracional positivo w né seria ponto médio mais alguma coisa que tá do lado direito né e aí como a diferença é o ponto médio que é racional então z barra igual a w barra né são equivalentes se você considera o movimento rígido que pega x e manda em r menos x né é a composição da reflexão com a translação de comprimento r é fácil ver que o fi de z né é equivalente a r menos w né você faz as pontinhas aí das diferenças racionais e tal então o fi de z é r menos w barra que é menos w barra né então assim um irracional que esteja aqui do lado direito pra vocês se você olhar o refletido dele em torno do ponto médio ele vai estar na classe do oposto tá certo então pra irracionais aí nesse intervalo essa essa fi mapeia cada irracional pro irracional na classe oposta simétrico com relação ao ponto médio e aí o movimento rígido induzido que seria a reflexão em torno do ponto médio aí de j mapeia pontos de a em pontos do complementar e vice-versa né bom a tá nos irracionais né como a intersecção com os racionais é nula porque é inumerável você pode fazer a conta essencialmente só com os irracionais né e aí com uma conta bem simplesinha você chega à conclusão que a intersecção com j do a e a intersecção com j do complementar é metade da medida do j e aí qual o problema com isso tem que ter um tem que ter um canhão né pra resolver lá foi a lei 01 de covomorov contra filtros né aqui a gente usa a noção de densidade né que que a densidade de um conjunto mensurável num ponto A seria tentar medir quão pesado esse conjunto né no caso densidade do X num ponto A né quão pesado é esse conjunto em comparação com intervalos fechados simétricos que vão ficando cada vez mais menores né isso tá acontecendo aí limite pra H tendendo a zero da intersecção de X com um intervalinho fechado em torno de A muito pequenininho sobre o comprimento desse intervalo né se esse limite existe né aí quando o limite existe a gente fala que a densidade e tal a gente chama de FI de X aí os caras reais nos quais o X tem densidade 1 e o que que diz o teorema da densidade de Lebeck o teorema da densidade de Lebeck fala que se o X for mensurável então o FI de X é mensurável e mais ainda a diferença simétrica do X pro FI de X tem que ser zero né aí como é que a gente lê isso de uma maneira que fica mais fácil de memorizar né se X for mensurável então pra quase todo ponto de X a densidade de X nesse ponto é 1 enquanto que pra quase cada todo ponto fora a densidade é zero tá a medida de Lebeck tem essa propriedade de densidade de fábrica já vem na caixinha né então por isso nosso candidato não pode ser mensurável porque pelo resultado anterior tanto A quanto A complementar ia ter densidade e meio em todo ponto da reta real tá então com densidade de Lebeck dá pra ver que o nosso candidato realmente não é mensurável né aí a pessoa pode pensar poxa vida a existência de uma ordem linear na classe na família das classes de Vitale né parece uma uma hipótese artificial né não é né esse colchete R com menor igual a F0 aí vai ser a família do subconjunto enumeráveis de R tá e aí esse próximo resultado aqui aqui eu devia ter colocado 1947 aqui depois eu vou digitar esse é a parte 1947 da coisa né ou bom na verdade é depois mas esse é o começo né enfim se você tem uma função injetiva de do subconjunto enumeráveis da reta na reta então existe uma ordem linear na família das Vitale classes das classes de Vitale por quê as classes são inumeráveis então as classes são elementos dessa família aí tá então você poderia falar aqui ah então pra x barra e y barra x barra vai prescender por triangulinho y barra se quando eu olho lá na na função injetiva a f de x barra menor que f de y barra né então eu consigo muito facilmente uma ordem linear se existir essa função injetora né e aí de novo a pessoa podia dobrar a aposta né porque deveria ter alguma função injetora dos subconjuntos enumeráveis de r pra r né aqui a informação chave é que tem uma função sobrejetora no caminho oposto tá existe uma função sobrejetora de r nos subconjuntos enumeráveis de r por quê bom note que esse ômega r aí são funções de ômega em r ômega em r é equipotente a r em zf você não precisa chamar da escolha pra isso porque você faz essas continhas aí com conjuntos todas essas equipotências valem zf e assim claramente tem uma função sobrejetiva das funções dos naturais em r nos subconjuntos enumeráveis que é simplesmente pegar a função e mandar pra sua imagem né qualquer subconjunto enumerável tá enumerado por uma função com domínio natural então se você pega todas as funções de ômega em r e joga na sua imagem você cobriu completamente a a o subconjunto enumerável da reta né se o nosso velho amigo enemigo para alguns né axioma da escolha tá disponível você usa uma das suas equivalências que é falar que funções sobrejetivas tem inversa direita isso te daria um mapa injetiva exatamente como que você quer porque as inversas à direita são injetivas agora o pessoal podia perguntar como é que vai isso sem um axioma da escolha né se a gente pede apenas que haja não uma inversa direita que é uma coisa muito mais importante aí dentro da estrutura tem mais hipóteses né mas e se eu peço só uma função injetiva né será que tem algum princípio mais fraco que a axioma da escolha que poderia garantir a existência dessa função injetiva que a gente quer pra poder ter o não mensurável né tô aqui apostando no caos né eu quero o não mensurável aqui agora né bom aqui um pouquinho de notação né tem a notação de equipotência que é quando dois conjuntos tem uma objeção a gente imagina que eles tem o mesmo tamanho tem esse símbolo aí da dominação que é quando tem uma função injetora a novidade é esse dominado estrela aí ó esse símbolo de dominado com uma estrelinha ele fala o que que o x é vazio ou tem uma sobrejetora no sentido oposto tá esse aí esse x dominado estrela por y é como se o y cobrisse o x né o y cobre o x via função sobrejetora né o schroeder berstein cantor que nas aulas de graduação na uf eu sempre falo que é o teorema de são bernardo do campo né sdc fica mais fácil né então o teorema de são bernardo do campo fala que é uma coisa que a gente prova em zf se é uma da escolha se x é dominado por y e y dominado por x então eles são equipotentes você consegue construir uma uma objeção tá aqui eu tô tentando fazer como é que é carabinalidades em zf que é uma coisa um pouquinho mais complicada então eu tô usando o símbolo de cardinalidade aí quase como que uma abreviatura né então falar que tem mesma cardinalidade é ser equipotente essa desigualdade de cardinalidade seria a dominação tá aí pegando sbc escrevendo desse jeito é uma espécie de antissimetria tá certo aí tem a a desigualdade estreita que quando eu tenho menor ou igual mas eu não tenho igualdade tá certo e a tricotomia entre cardinais né você podia pensar que é uma coisa bastante intuitiva né que é pra quaisquer conjuntos x e y ou x caberia dentro de y por função injetora ou contrário né bom isso é equivalente ao axioma da escolha tá sem o axioma da escolha num lugar que o axioma da escolha fale você vai ter conjuntos que não são comparáveis por funções injetoras e aí é nesse nesse contexto aí que a gente tem finalmente aí os princípios de partição tá o princípio de partição diz que se x é dominado estrela por y então x é dominado por y ou seja se tem uma sobrejeção de y em x vai ter uma função injetora no caminho contrário e o weak partition principal ele é uma aposta um pouquinho num caso particular que é quando tiver uma sobrejeção de y em x e sendo que y é injetado em x aí vai ser equipotente tá o weak partition principal segue do de cima aplicando o Schroeder-Berstein-Canto né aí por que chama de partition principal aí é só lembrar da palestra do do Peter ontem né toda vez que você tem uma função sobrejetora você pode pensar aqui na pré-imagem de cada ponto você vai ter uma partição do conjunto de saída tá então enunciando desse jeito né se você tem um conjunto x que é particionado numa família de não vazios o pt diria que o tamanho da partição tem que ser menor ou igual que o conjunto né o tamanho de uma partição pode ser só igual ou ser decrescente com relação ao conjunto particionado e o weak partition principal é o caso particular quando já tem uma injeção no outro sentido né então ele diria assim se um conjunto x é particionado numa família a então o conjunto x não pode ser estritamente menor do que a né é isso que daria enquanto o outro fala que a partição tem que ser menor ou igual aqui fala que a partição não pode ser maior tá uma consequência do outro né a existência de inversos à direita é algo que sai do axioma da escolha então por isso que o axioma da escolha implica facilmente o princípio da partição e com o Schroeder-Bernstein-Cantor o princípio da partição implica o princípio fraco da partição e assim em ZF a gente pode fazer esse daí e essas implicações e o SBC estrela é o dual do Schroeder-Bernstein-Cantor que é a acerção que é obtida trocando função injetora por função sobrejetora né a dominação por dominação estrela porém por um muito longo tempo não se sabe se nenhuma das implicações pode ser revertidas e esse mistério da relação entre a C e BP está aí desde 1902 é reconhecido por muitos como o mais antigo problema em aberta dos conjuntos que os brasileiros afirmaram ter resolvido mas tem problema na afirmação deles a gente pode discutir depois Zermelo em seus escritos lá entre 1900 e 1910 ele usou o princípio da partição como argumento em favor da aceitação do axioma da escolha ele já lá em 1910 ele achava que o princípio da partição não poderia ser provado sem o uso do axioma da escolha olha é aí que a gente vai né aí sim eu coloquei 1947 né tipo o resultado anterior seria só pra fazer esse né obviamente que R é dominado pelos enumeráveis é só pegar cada ponto e mandar pro seu unitário que é um finito portanto é numerável né então em ZF a gente tem a função sobrejetora de R em R menor ou igual que ela é F0 que são os enumeráveis e a gente tem obviamente a outra função injetora então não precisa nem do princípio da partição só que o princípio faco da partição a gente vai ter a equipotência portanto vai ter aquela função injetora que vai levar cada classe num real diferente aí eu vou poder comparar tendo uma ordem linear nas classes de vitória eu tenho um não mensurável então em 47 CEPRISCO observou que o princípio fraco da partição é suficiente pra garantir a existência de um não mensurável certo? é a aplicação do que a gente fez aí então recapitulando a gente tem aí o que a gente fez sem o axioma da escolha ZF com WPP analisando vai ter a função injetiva vai ter a ordem estrelinha na fase vitale e a gente vai ter um não mensurável portanto aquele axioma LM vai ser falso é falso que todos os subconjuntos são mensuráveis porque eu que exibi aqui um não mensurável aí é só fazer a contrapositiva aí você chega lá pros caras que querem tanto que todo o conjunto da reta seja não mensurável aí você fala olha se todo o conjunto da reta for não mensurável então o princípio da partição fraca falha e a minha testemunha pra você é com a reta real não é nenhum conjunto místico que eu arrumei não é com a reta real tá a testemunha da falha do princípio fraco da partição que vem de você assumir que todo mundo é mensurável vai te dar uma partição da reta com estritamente mais do que dois alef zero pedaços a reta tem dois alef zero pontos eu faço uma partição e aí tem mais pedaços que pontos né então a gente chega nessa dicotomia ou existe um não mensurável ou existe uma decomposição da reta com mais pedaços que pontos que dicotomia não né aqui a gente vai só que vou pular né então parece que o axioma da escolha não deve ser considerado como o único culpado né quando você vai discutir situações contraintuitivas envolvendo partições né aí o meu ponto é que o paradoxo né nessa prática nesse sentido de prática matemática que vem da mensurabilidade de todos subconjuntos da reta é muito pior do que a existência de não mensuráveis que é o que vem do axioma da escolha né eu brinco né você pode pegar qualquer calor ou de filosofia ou de matemática ou de computação que são nossas grandes áreas digamos assim para a comunidade lógica né aí tente explicar os dois paradoxos te dou 10 minutos para isso boa sorte aí eu eu pelo menos tenho certeza que uma partição com mais pedaços do que elementos é algo muito mais básico e facilmente compreensível pelo estudante e que ele não vai querer aceitar né não mensurabilidade é muito mais complicado para ter uma opinião em 10 minutos claro que se a pessoa que estiver argumentando em favor da não mensurabilidade né que é com o paradoxo de Bonactarsky né a seu favor olha que absurdo isso aqui né aí pode ser que o calor fique um pouco na dúvida né no entanto eu ainda acho que mais partes do que elementos com uma partição é muito mais básico quase que o irmão mais novo que está no ensino médio já vai achar isso muito complicado né e talvez com um pouco de esforço a gente consiga convencer o nosso calouro né são essas coisas que a gente de repente passa a vida carreira nossa inteira de matemática para cair a ficha completamente aí achar que o cortado do calouro vai cair a ficha em 10 minutos é muito também né mas assim talvez a gente consiga convencer o calouro que o paradoxo de Bonactarsky nada mais é do que uma variação diabólica do hotel de Hilbert então se o nosso calouro consegue entender o hotel de Hilbert o Bonactarsky é uma coisa do mesmo tipo é você brincar com um grupo que tem um subgrupo livre de ordem 2 é isso tá e aí bom quem que deveria ser culpado então né quem que a gente vai colocar a culpa né bom então tem esse Asaf Karagla que é um teorista de conjuntos israelense jovem que é muito conhecido também além do trabalho entre os conjuntos ele é editor do Match Overflow e é um editor bem estreito a molecada sofre muito na mão dele porque acho que até eu já tomei umas papadinhas dele lá também enfim mas enfim conhecido pessoalmente em Budapest em 17 é um cara muito simpático gostei muito do cara mas no Match Overflow ele é duro né então ele tem um blog foi lá que eu ouvi falar pela primeira vez do princípio da partição né que depois apareceu na minha pesquisa por um outro motivo que não vai dar pra explicar aqui quando eu dei essa palestra no Lógicos em Quarentena eu consegui fazer lá uns 15 minutos de matemática onde eu apliquei o princípio da partição porque que apareceu pra mim não vai conseguir aparecer aqui e o cara A Aguila põe a culpa no axioma do infinito pra ele a culpa não é do axioma da escolha então qual que é a rebatida dele pra esses anti-banactarski argumentos anti-banactarski né o axioma da escolha não tem culpa aqui o axioma do infinito sim que tem objetos infinitos são estranhos ponto fim da discussão né então esse é o Açap Caragla eu não concordo completamente com isso né então eu deveria ter aqui aqui é o momento que eu explico levemente meus dois pontos né pra piadinha do título né quando eu apresentei aqui a audiência pra filósofo eu tenho que explicar alguma coisa né então por que que o axioma da escolha não tem culpa de nada na minha posição então primeiro se algum anti-banactarski anti-axioma da escolha realmente quer levar a fundo essa coisa de todo o conjunto ser mensurável então ele tem que explicar pro nosso calouro lá como é que pode uma partição ter mais pontos que elementos né ou pro irmão mais novo dele que tá no ensino médio né o irmão mais novo desse calouro ou seja a minha posição é que a situação sem o axioma da escolha é muito pior do que a situação com o axioma da escolha tá e aí esse artigo que depois que eu tinha feito essa palestra na USP eu cheguei a pensar em submeter isso aqui pra revista da USP lá aí eu desisti porque saiu quase que ao mesmo tempo esse artigo do Stanwagon com algum colaborador que eu não lembro o nome do artigo do Stanwagon se você colocar em inglês no Google traduzido né é exatamente isso um paradoxo que emerge da solução de outro paradoxo ou seja se você acha que o Banactarski é um paradoxo e quer escapar dele você chega em outro paradoxo né acho que o Stanwagon pelo menos até essa parte aqui ele concorda comigo né e bom na minha prática matemática eu não culpo nem o axioma da escolha nem o axioma do infinito porque na verdade eu não culpo ninguém né eu não culpo ninguém não coloco a culpa na axioma da escolha não coloco a culpa na axioma do infinito pra mim nenhum axioma tem culpa de nada no meu ponto de vista por quê? porque talvez alguém pode achar que é edicionista ou preguiçoso ou coisa de matemática que não quer entrar na filosofia tudo isso pode ser um pouco verdade né mas assim eu também digo que pra mim é um uma eu adoro essa palavra ressemblance né é um resíduo da minha postura que acho que a pessoa pega essa postura quando trabalha todo dia com resultados de independência pra mim o divertido é a indecidibilidade pra mim o divertido é aquilo que os EFC não prova pra mim o divertido é pegar uma proposição da topologia que é o que eu faço mais eu pego uma proposição da topologia mostro que ela é equivalente a um princípio combinatório e esse princípio combinatório alguém muito melhor do que eu antes já mostrou que por exemplo ele é válido num modelo construtivo e é falso sobre a axioma de marketing nossa pra mim tá ótimo que maravilha né então por exemplo eu posso ter né no fim de semana eu posso ter meus pensamentos meus insights pra acreditar que a hipótese contínua deve ser falsa né até publiquei recentemente um paper sobre isso nessa revista polonesa aí tá aí o número e tal mas assim isso é de sábado e domingo de segunda a sexta eu posso trabalhar com a hipótese contínua sendo verdadeira ou segunda quarta e sexta numa terça e quinta na outra pra mim tá bom tá eu realmente gosto do fato de que as duas opções são consistentes tá e eu faço trabalho científico nas duas possibilidades mas o negativo né inclusive quem me conhece faz tempo sabe né meu mestrado foi sobre certos cardinais que estão entre o primeiro não enumerável e o contínuo então se um dia colocassem como ah da mesma maneira que a matemática a gente aceita a chama da escolha vamos aceitar a hipótese do contínuo aí pum tudo que eu fiz virou um ponto só até falo gente se a hipótese do contínuo for declarada verdadeira eu perco emprego bom motivo pra ser contra inclusive né né então a minha postura lazy reductionist relax é essa vamos trabalhar com todos os possíveis objetos matemáticos sempre que exista um contexto sadio pra eles um contexto correto pra eles e não vamos perder nosso tempo colocando culpa nas coisas tá obrigado gente passei um pouco do tempo é isso aí obrigado Samuel muito boa apresentação como sempre né perguntas comentários deixa eu aqui aberto o momento quem quiser fazer alguma pergunta algum comentário pode ser pelo chat pode ligar o microfone câmera por enquanto que alguém vai vai pensando não quero entrar em polêmica mas só qual é o argumento que tem um anjo qual é o argumento de que o axioma do infinito é ocupado na história é aquela coisa de que conjuntos infinitos vão acontecer coisas não intuitivas né a pessoa que põe a culpa no infinito é porque assim na verdade existe toda uma existe toda uma posição infinitista até em todos conjuntos eu tive quando eu tive no congresso grego no Pan-Helenic em 2019 teve um cara que apresentou não é só discussão lá de 1900 Hilbert Zermelo né existem pessoas hoje que estão fazendo tentando formalizar sistemas em que todos os conjuntos são finitos e aí você teria o infinito apenas como o infinito potencial a coisa de você sempre poder aumentar né isso é até mais radical que por exemplo você pega o nosso colega lá de Natal que aí a a Helene conhece esse senhor que está na filosofia é um é um professor norueguês que está aposentado na Noruega está aqui no Brasil trabalha em Natal que é o Freud o sistema do Freud todos os conjuntos são inumeráveis né aí você pergunta ah mas e o mas e o teorema de Cantor né aí que está todos os conjuntos são inumeráveis mas alguns conjuntos são paradoxais então você teria né e aí dentro da tradição brasileira da inconsistência para consistência inconsistência formal né então você teria os conjuntos consistentes e os conjuntos inconsistentes e procuraria seguir por aí né então acho que é mais fácil a gente discutir filosoficamente em vez de falar dos problemas do infinito é tentar observar o que que as pessoas que defendem só o finito ou só o inumerável né por exemplo computacionalmente a ideia de todo mundo ser inumerável faz muito mais sentido porque você tem que rodar lá sua marca de Turing e tal né então talvez o problema o problema ou é o infinito ou é o não enumerável o pulo de enumerável para não enumerável para certos filósofos e certos cientistas da computação é problemático né meio que por aí né eu como pra mim tá tudo bem eu nem tenho muito como discutir beleza mais alguma o Marcelo ia perguntar algo isso eu levantei a mão a gente não tem que se preocupar em perder o emprego porque o Guedes já abriu todas as portas aí coisas construtíveis blá 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 CH não CH né ok se não puder usar infinito não puder fazer então não pode nem usar as coisas de Guedes direito ou seja a coisa fica bastante complicada né não é não sim 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 não mas a gente sabe disso né o pessoal que acha ontem no lógico e representatividade eu comentei isso né e a Elaine no texto quando ela chamou né assim a gente se orgulha muito a gente vai organizar um EBL agora a gente se orgulha muito de ter na comunidade a gente conversar conviver tudo gente de computação gente de filosofia gente de matemática né então a gente adora isso só que na verdade a gente é uma palha nas três áreas lógica dentro da matemática lógica dentro da filosofia hum e na computação também e às vezes mais ainda usam isso contra nós né você é um matemático que faz lógica o pessoal dá pra você ah não eu sou um filósofo na verdade você é um matemático você é um filósofo que faz lógica ah não o que você faz é matemática então eles ficam usando isso contra nós também não tem isso a gente a gente sabe que né o nosso senhor de Godel e tal né a gente é da igreja do Godel a gente sabe que é muito bom e tal né mas as pessoas usam isso contra a gente então a gente tem que estar preparado pra rebater também né não adianta a gente estar convencido disso a gente tem que ter alguma maneira de convencer os outros também né então nessas horas eu acho que o incômodo desses sei lá não a gente é o infinito é o que? justamente esse pessoal não engole o finito é por isso que eles não engolem muita gente eu não sei sabe eu já falei isso em alunos tem a gente e tem os trouxas que nem Harry Potter então o problema com os trouxas eu acho que é engraçado o infinito é bem complicado com os trouxas mas tudo bem eu já conversei com gente de análise que na cabeça dele é a hipótese do contínuo ou é ou é alef zero ou é dois alef zero não tem nada no meio a pessoa vive assim e segue assim então não enumerar o contínuo pois é mas eu também já conversei com gente assim mas quando você olha na hora que a pessoa faz as coisas as pessoas não fazem elas não estão usando indução transfinita elas não estão usando você procura a hipótese do contínuo no que elas estão fazendo e você não acha aí eu olho assim ué mas entendeu você fica discutindo é numerável e não é numerável mas sei que você quer hipótese do contínuo é numerável e não é numerável não tem nada a ver com hipótese do contínuo sim né então sabe cara você está confundindo as bolas é só opinião não tem não tem é então eu acho engraçado isso umas crenças que quando você procura aquela crença no trabalho da pessoa a pessoa não usou aquela crença aí você fica assim não entendo para que você está para que você está levantando uma bandeira que você não não sei sei lá rapaz é por isso que o Samuel falou né esses paradoxos na matemática essas coisas antes do entido assim sustenta talvez o argumento de algum e essa essa coisa de independência de axioma também é muito complicado para algumas pessoas eu acho eu já tive discussão bom para pessoas fora da matemática até a gente consegue fazer uns paralelos né algumas coisas assim mas mas assim eu acho engraçado algumas coisas essa coisa da independência de axioma o pessoal tem uma dificuldade muito grande para e você fala assim cara se você não usa da hipótese no seu trabalho você não precisa se preocupar com isso ou você não precisa grilo ou precisa entrar em time nenhum para isso não sabe pula o carnaval na pipoca sabe pula o carnaval na pipoca não precisa entrar em cordão nenhum sabe não é obrigatório entrar em cordão é o que eu falei ontem no lógico representatividade no final porque a minha primeira fala caiu meu computador aqui caiu o navegador até foi bom que eu pude pensar um pouquinho para resumir e falei no final né eu acho que os matemáticos establishment aí das outras áreas eles têm uma postura que é que nem quando a gente compra um produto e aí tem aquelas letrinhas pequenas no contrato ou as letrinhas pequenas no manual ninguém quer ler as pessoas querem sair usando então a pessoa usa o axioma da escolha nem percebe que usou depois vai falar que nunca usou né ou como no principal livro de topologia escrito em português no país né olha aqui a pessoa pede desculpa quase quando vai usar olha aqui a gente vai ter que usar o axioma da escolha aqui a gente até usou antes sem perceber e tal né mas olha pelo menos a gente vai usar o lema de Zorn que tem a aparência de um verdadeiro teorema diferente do axioma da escolha que tem um cunho filosófico né então é complicado mas assim a minha única preocupação com esse pessoal é que são eles que cortam minhas bolsas você vê eles que cortam minhas bolsas eu poderia ignorá-los pelo resto da vida agora quem corta a minha bolsa quem não tem dinheiro pra viajar esse é esse pessoal né e você falando isso você falando isso fica aparecendo uso de receita até pra demonstrar coisa né e não questiona o que tá fazendo é o uso de receita ou seja entra um pouco naquilo que a Elaine falou vamos tentar fazer o pessoal pensar né raciocinar e aí eu falo isso pros alunos olha você pode explorar o celular muito mais se você ler o manual do que sair ligando e testando testando possibilidades se você para pra ler o manual ou seja ler a definição direito você vai ter você vai explorar muito mais os recursos né agora claro o manual de celular é grande todo mundo tem preguiça e a gente quer né a gente compra celulares parecidos com os modelos anteriores justamente pra não ter que ler o manual novo né então assim é sei lá é tá bom obrigado Samuel valeu ok mais algum comentário valeu Samuel eu já eu já tinha comentado meus comentários o Samuel já sabe não tem nenhum novo mas valeu né bacana obrigado bom se mais ninguém tem comentário pergunta Samuel obrigado mais uma vez você é da casa mas sempre é um prazer claro as suas suas apresentações e as suas apresentações valeu obrigado mesmo e com essa palestra Samuel a gente encerra né semana temática de lógica conjuntos de topologia em 2021 foi curta dessa vez só apenas dois dias quatro apresentações esperamos que a vacina chegue logo e o ano que vem seja uma semana temática como a gente sempre faz presencial de cinco dias que a gente possa aproveitar mais essa semana temática com a visita de novos integrantes agora né na semana temática valeu obrigado a todos pela presença valeu tchau 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 obrigado a vocês pela organização super bacana um beijo grande tchau 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 tchau